Boa tarde a todos. Havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos. Atas da 12ª reunião de liberativa ordinária, da 13ª reunião de audiência pública realizada... Presidente, peço dispensa da leitura da ata. Solicitada a dispensa da leitura da ata, pedido ao deputado Cadoca. Aqueles que aprovam a dispensa da leitura da ata, permaneçam como se encontram. Aprovada. Em votação, as atas. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovada. Comunico aos senhores e senhoras parlamentares a justificativa da ausência do deputado Rubens Bueno... na reunião de audiência pública do dia 9 de abril deste ano. Comer que esta comissão recebeu o convite do Sistema Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços de Turismo, SESC, SENAC, para visitar a instância ecológica SESC Pantanal, em data que for de conveniência da própria comissão. Passemos a ordem do dia. Por solicitação do deputado Afonso Rã, vamos inverter a pauta. E tem dois, requerimento número 267 do 13, o senhor Renato Andrade, que requer que seja convidado o senhor José Antônio Martins Fernandes, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, para comparecer à Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados. Com a palavra, o autor do requerimento, o deputado Renato Andrade, para encaminhá-lo. Senhor presidente, senhores deputados, eu acho que esse convite para o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, ele é de fundamental importância, porque na prática a gente não consegue ver, na realidade desse país, o que está sendo feito visando as Olimpíadas de 2016. Na minha região, no meu estado, muito pouco tem sido feito. E, logicamente, em várias regiões do país. Nós podemos ter em regiões carentes, nós podemos ter um atleta de corrida, de saltos, enfim, uma modalidade que é barata. Nós temos que tentar descobrir novos talentos. Por isso, senhor presidente, que eu acho que é de fundamental importância a presença do presidente, para a gente estar aqui debatendo sobre esse assunto e podendo questionar, podendo ver, na realidade, na prática, o que está sendo feito. Por isso, no meu pedido, e peço o apoio de vossa excelência para que isso se concretize. Em discussão, requerimento? Encerrada a discussão, passaremos ao processo de votação. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que eu aprovam, permanecem como se acham. Aprovado o requerimento. A fim de encaminhar requerimento de minha autoria, passo a direção dos trabalhos ao senhor deputado Cadocca. Item 3 da pauta, requerimento 270, de autoria do deputado Romário. Para encaminhar, uma palavra ao autor da proposição. O meu requerimento vem no momento em que a gente tem acompanhado alguns casos de doping que vêm acontecendo no nosso esporte, principalmente no futebol. e principalmente esses últimos acontecimentos que eu, inclusive, citei numa fala minha no plenário em relação à pessoa responsável hoje pelo doping do da CBF, que é o mesmo profissional que é responsável pelo doping do campeonato paulista. E eu acredito que todos nós sabemos que existe uma agência que é credenciada para ser a responsável por esse doping. e dentro da lei e principalmente dos termos da FIFA, isso não tem sido cumprido por parte da CBF e das outras entidades. E por isso eu gostaria que de propor essa audiência pública através desse requerimento e gostaria muito que os senhores entendessem que é um momento bastante oportuno para que isso aconteça. Muito obrigado. Discussão. Discussão do requerimento. Cerrada a discussão. Votação. Diz que aprovo permaneça como se encontra. Aprovado. Devolvo a direção dos trabalhos ao presidente Romário. Obrigado, deputado. Requerimento 4, número 271 do 13, do senhor João Arruda, que requer que seja convidada a senhora ministra do planejamento Miriam Belchior para participar de audiência pública para discussão do Pacto do Turismo. Como o deputado não se encontra, passaremos a outro requerimento. Eu encaminho, a fim de encaminhar esse requerimento da minha autoria, passa a direção de novo ao deputado Cadoc. Item 5 da pauta requerimento, proposição do deputado Romário, que requer seja convidado o senhor Ícaro Moreno Júnior, presidente da empresa de obras públicas do estado do Rio de Janeiro, para comparecer a comissão turismo e desporto da Câmara dos Deputados. Em discussão, requerimento. Passar para o encaminhamento, o autor da proposição fazer o encaminhamento. O senhor Ícaro, como foi colocado aqui, ele é responsável diretamente pelas obras que vêm acontecendo no Maracanã. A nossa comissão esteve lá visitando o Maracanã, eu não estive presente, mas segundo a comissão, as pessoas estiveram presente, algumas perguntas ficaram sem respostas e a gente infelizmente vem acompanhando esses gastos absurdos que vêm acontecendo no que se refere a todo o movimento Copa do Mundo, principalmente em alguns estádios e no Maracanã em especial. E eu acredito que o presidente da EMOP, que é o senhor Ícaro Moreno Júnior, participando aqui de uma audiência pública, ele poderá tirar algumas dúvidas e responder algumas questões importantes aí no que se refere às obras do Maracanã. Gostaria de contar com o entendimento de todos os senhores. Discussão, requerimento. Cerrada a discussão e votação, os que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Item 6 da pauta requerimento 273 de autoria do deputado Romário, que solicita ao ministro dos esportes, Aldo Rebelo, informações relativas ao controle de dopais na prática esportiva. Com a palavra, o autor da proposição para fazer encaminhamento. Amém, deputados, o assunto é basicamente totalmente relacionado ao primeiro. Eu acredito que o ministro do Ministério do Esporte, o nosso ministro, Aldo Rebelo, sendo ministro dessa pasta, acredito que tem até por obrigação de dar um pouco de satisfação a essa casa e a essa comissão especial de tudo que se trata, que se refere hoje a esse assunto, que, como eu falei anteriormente, é um assunto de extrema importância, que talvez, ou melhor, com certeza, essa casa, essa comissão conhecendo mais de perto dessas coisas negativas que vêm acontecendo em relação ao DOPE no nosso país, a gente possa, de alguma forma, ajudar a fiscalizar e a controlar melhor. Em discussão, o requerimento. Uma palavra à deputada Magna. Sr. Presidente, Srs. Deputados, de extrema importância essa matéria, porque o DOPE em geral preocupa todos nós, preocupa a sociedade em geral e os esportistas em geral são considerados ídolos para toda a população, principalmente quando se trata de jovem. O jovem geralmente tem naquele ídolo que pratica esporte, tem ele como um ídolo e muitas vezes o considera como pessoa a ser seguida como exemplo. Então, para a nossa sociedade como um todo, enquanto pais, enquanto filhos, é muito importante que essa discussão seja levada à mesa e que seja amplamente debatida. parabéns a essa iniciativa do nobre vereador deputado Romário, inclusive que, vereador, desculpe, deputado Romário, é que eu estou na cabeça com os vereadores que estavam aí o dia inteirinho me visitando, então o costume do cachimbo na boca faz a boca ficar como a marca do cachimbo. então o deputado que fez esse requerimento com certeza vai trazer para esta mesa não só o próprio ministro do esporte senhor Aldo Rebello mas outras autoridades diretamente ligadas para que possa ser feita uma grande audiência pública unindo os dois requerimentos o 270 e o 273 também. Muito obrigado deputado. com a palavra a deputada Flávia Moraes Parabenizar o presidente pela iniciativa pelo requerimento acho muito importante essa discussão fazer cor ao que a deputada Magda colocou talvez a possibilidade de juntar os dois requerimentos 273 e 270 se possível a audiência pública do 270 com a presença do ministro do esporte e as informações que serão solicitadas no requerimento 273 de repente se ele vier ele poderia já trazer porque é um assunto pertinente já trazer essas informações e eu queria fazer presidente uma rápida menção a audiência pública que nós realizamos ontem agradecer a presença a participação do presidente e dizer da importância que esse tema tem para nós que temos sempre um olhar social para tudo inclusive para a prática esportiva e afirmando que nós devemos estar apresentando algumas alterações até da lei Pelé para que a gente possa analisar nessa comissão para que a gente possa encaminhar e apresentar como projeto de alteração legislativa mesmo e principalmente o que me deixou muito preocupada foi um relato da continuidade da terceirização por parte dos clubes da contratação para seleção de atletas e mesmo isso estando proibido pela lei Pelé a CBF deveria fazer a fiscalização ela conduziu essa obrigatoriedade essa função para as federações e o que está acontecendo é que não está acontecendo e os clubes continuam terceirizando esse tipo de serviço então isso nos preocupa muito e nós vamos estar tentando através dessas discussões que houveram ontem trazer aqui algumas alternativas para que nós possamos discutir nessa comissão obrigado presidente ao autor da proposição para apreciar a proposta da deputada Flávia eu como autor da unificação dos requerimentos dos dois requerimentos vejo bastante positivo essa proposição da da nossa deputada totalmente de acordo coloque em votação a unificação dos requerimentos que concordam permaneça como se encontra aprovado devolvo a presidência ao presidente Romário proposições sujeito a apreciação conclusivas pela comissões tramitação ordinária item 7 projeto de lei número 6.311 do 9 do senhor Ricardo Trípoli pela honra seu presidente eu queria subscrever o item 4 da pauta que é um requerimento do deputado João Arruda que é um interesse do PMDB de votar esse requerimento requerimento número 271 do 3 do senhor João Arruda que requer que seja convidada a senhora o mostra Miriam Belchior para participar da audiência pública para discussão do PAC do turismo com a palavra o deputado Benjamin Maranhão para subscrever seu presidente o deputado João Arruda na verdade quer debater com a ministra Miriam Belchior a questão da não inclusão do ministério do turismo nas obras do PAC existe um PAC para as obras da copa mas não existe um PAC específico no ministério do turismo e nós entendemos que seja uma pasta que mereceria uma atenção em relação a isso não que a saúde e a educação não mereçam a infraestrutura que ocorre no Ministério das Cidades mas é uma questão que está se levantando isso ontem nós tivemos um debate com o ministro com o ministro do turismo Gastão Vieira na bancada do PMDB e uma das questões que foi levantada foi justamente essa questão da necessidade da inclusão e criação de um PAC do turismo de forma geral para o Brasil todo não só para as cidades que são prioritárias em relação ao turismo mas também nos menores centros que tem o potencial de se desenvolver nessa área e como nós estamos na comissão específica disso eu acredito que seja o fórum adequado para convidar nós estamos convocando a ministra para uma data que ela possa vir até a comissão e fazer esse debate sobre a necessidade da inclusão do PAC no programa do PAC no Ministério do Turismo essa é a razão de requerimento senhor presidente senhor presidente em discussão o requerimento com a palavra o deputado Paulão senhor presidente colegas parlamentares eu entendo a pertinência do colega Maranhão em relação a esse debate específico mas eu entendo que o PAC da infraestrutura ele contempla o turismo inclusive a própria ministra ela realizou o debate nessa casa então criar o PAC do turismo é uma iniciativa que não só pode ser legislativa ela tem que ser do executivo também principalmente do executivo eu acredito que esse requerimento senhor presidente ele teria que ser melhor trabalhado porque repito já foi discutido nessa casa em outras comissões com pertinência inclusive infraestrutura que prevê inclusive a questão do turismo então avalie o que a gente teria que no mínimo solicitar nesse caso tendo pertinência já que o autor não está presente mas foi referendado pelo deputado Maranhão eu solicito adiamento dessa pauta se tiver pertinência deputado Paulo entenda bem o debate que nós levamos em relação a isso já foi com a própria presença do ministro Gastão Vieira em relação a necessidade de ter um PAC específico do turismo e eu acredito que é nosso dever como comissão de turismo e de esporto defender a área e se trabalhar para que haja uma quantidade maior de recursos principalmente na situação que o ministério do turismo está com todo o seu orçamento não só contingenciado mas bloqueado o ministro Gastão está sem orçamento nenhum se existisse recurso do PAC dentro do ministério do turismo isso não ocorreria porque recurso do PAC não é contingenciado é uma questão de debate para se fazer nós não queremos falar de infraestrutura por si só das ações do ministério da cidade e outros ministérios o que nós queremos levantar é a necessidade de haver um PAC do turismo como a política turística do Brasil sendo fundamental para o desenvolvimento do país geração de emprego e renda principalmente diante dos eventos que nós teremos que tem consequências de dobramentos pós eventos mas eu quero passar a palavra para o autor do requerimento que eu apenas subscrevi na sua ausência você estava lá para presidir a meta provisória 615 eu também faço parte lá da comissão mas eu não não deveria deixar de forma nenhuma de que esse requerimento fosse hoje votado aqui na comissão passa a palavra ao autor do requerimento o deputado João Ruta obrigado presidente quero agradecer também a subscrição do deputado Benjamin e falar da importância desse convite de maneira muito cordial mas ao mesmo tempo valorizando essa comissão valorizando o papel de vossa excelência como presidente dela para que a gente influencie na construção de um PAC do Ministério do Turismo nós já temos o PAC do Ministério das Cidades nós temos programas como o Pro Transporte programas de financiamento com carência de 4 anos juros baixíssimos e nós sugerimos ao ministro Gastão por diversas vezes inclusive ontem em uma reunião da nossa bancada do PMDB que fizesse o PAC do Turismo existe a possibilidade de anunciarem muito em breve já tenho falado muito nisso o ministro esteve aqui nessa casa na comissão do orçamento falando do PAC do Turismo em relação ao centro de convenções é o PAC do centro de convenções grandes cidades do Brasil receberão esses investimentos ao todo 700 milhões de reais e nós queremos discutir a possibilidade de um PAC o ministro aqui nessa comissão em outras audiências públicas que nós tivemos aqui nessa casa transferiu a responsabilidade ao Ministério do Planejamento ele já não não pode fazer mais nada em relação ao seu orçamento quem define isso é a ministra do planejamento nós queremos aqui não é uma convocação nós queremos fazer uma discussão de nível elevado sobre a possibilidade de ampliar o orçamento do Ministério do Turismo e discutir aquilo que já foi proposto e falado por ela com mais profundidade porque foi anunciado de maneira muito superficial nós queremos nos aprofundar na discussão sobre o PAC que ela mesmo disse na comissão do orçamento e sobre novos recursos e a possibilidade de novos programas serem instalados implantados pelo Ministério do Turismo do Governo Federal Sr. Presidente eu peço a palavra muito bem deputado uma palavra do deputado Cadoc eu gostaria de saber do autor da proposição a discussão ontem com a bancada do PMDB deputado a origem a destinação desse PAC do turismo promoção preparação de mão de obra infraestrutura o que é? infraestrutura turística para todas as cidades do Brasil todas elas que tenham um apelo turístico hoje você o prefeito de cada cidade faz um pedido se inscreve em um programa através de um programa através do Ministério das Cidades para o PAC o programa Pro Transportes investimento em calçamento asfalto pedra irregular para todas as cidades para o desenvolvimento de infraestrutura de todas as cidades a ideia é criar um programa de aceleração e crescimento para as cidades que tenham esse apelo turístico para que o mesmo financiamento seja mais alinhadas com o desenvolvimento do desenvolvimento turístico vem aí Copa do Mundo Copa das Confederações e nós queremos também saber qual é o PAC que já foi anunciado porque foi anunciado pelo Ministro do Planejamento mais ou menos anunciado pelo Ministro do Turismo e nós ficamos trabalhando paralelamente a tudo isso então eu faço um apelo a todos os deputados a todos os parlamentares aqui não é para criar alguma espécie de pressão nós queremos apenas criar a oportunidade para que os deputados possam falar dos interesses do Ministério do Turismo com o Ministro do Planejamento claro que já existe essa interlocução entre os ministérios eles são do executivo eles se entendem mas eu acho importante que os parlamentares e essa comissão sobretudo participe desse debate olha eu eu acho até importante essa preocupação mas o PAC de infraestrutura né para esses eventos ele conta lá o Ministério das Cidades né mas o que o turismo precisa é de orçamento para fazer a sua atividade principal princípua que é a divulgação do destino Brasil no exterior nós estamos vivendo aqui há uma década com uma captação de turismo ridícula de 5 milhões de turistas ano congelado isso por falta de um marketing correto por falta de um posicionamento do produto turístico brasileiro no mercado internacional o orçamento da Embratul é ridículo simplesmente ridículo e o do ministério está bloqueado hoje se fechar o Ministério do Turismo a Embratul ninguém vai nem saber não vai fazer falta nenhuma porque não faz nada não por culpa dos dirigentes nem do ministro Bastão que é nosso colégio aqui nem do do presidente da Embratul que é uma pessoa também preparada e que foi deputada aqui de grande valor é porque não tem sido prioridade do governo não estamos sabendo aproveitar essas grandes oportunidades agora que temos com esses três grandes eventos para nos posicionar no mercado internacional falta tudo falta divulgação falta o aéreo a parte aérea que é limitadíssima a malha aérea nossa a limitação das nossas companhias das duas companhias sobretudo uma só que opera o destino Europa e o destino dos Estados Unidos então é preciso talvez a vinda dela aqui é importante para a gente brigar para liberar os recursos que estão consignados no orçamento atual embora de pouca monta como é o caso da Embratul que historicamente tem um um orçamento ridículo para o que ela se propõe e o que ela deve fazer e que já fez num passado não muito distante então eu acho importante a vinda dela mas lá nesse momento a gente discutir isso a liberação de recursos do turismo para que a gente não deixe passar em branco isso que é o grande legado para o Brasil um dos além das questões internas da melhoria da infraestrutura que isso é bom para o conjunto da sociedade mas para a gente recuperar inclusive um equilíbrio buscar um equilíbrio na balança do pagamento do turismo que está numa defasagem enorme enquanto a gente gasta bilhões lá fora aqui se gasta pouca coisa porque o Brasil está caro para o padrão internacional a gente não tem uma divulgação correta nenhum processo de captação de turismo correto e isso é que essa que é a grande dificuldade então o grande legado para a gente é que se a gente pudesse sair dessa marca também de repito humilhante que nós temos no ranking internacional de captação no turismo o Brasil já tem um produto bastante razoável com qualidade já para poder receber e a gente não consegue vender o Brasil nesse sentido então estamos perdendo essa oportunidade uma coisa que seria grande importância para nós para a economia do país pelos empates que ele provoca gerador de emprego com rapidez emprego de baixo custo e a gente nada vamos passar em branco pode ocorrer chegar final da Olimpíada e não acontecer absolutamente nada então eu gostaria de propor que nesse momento se discutisse esse tema porque eu acho que a questão da infraestrutura de qualquer forma já existe um PAC a disposição de um ou outro ministério mas que gera os efeitos necessários muito bem deputado presidente só para corroborar eu queria me juntar o deputado Cadoca e dizer talvez até como sugestão que essa comissão se pronunciasse nós vimos o corte do orçamento realmente foi uma coisa absurda tudo que o deputado Cadoca tem dito realmente é importante porque deputado Cadoca hoje inclusive nós estamos aqui para discutir a questão olímpica temos discutido muito a Copa do Mundo e eu sempre fui um entusiasta dos Jogos Olímpicos da Copa do Mundo mas principalmente eu tenho sido repetitivo principalmente pelo seu legado e um dos maiores legados que você poderia ter é realmente você abriu o Brasil para o turismo mundial e de uma forma contraditória ou como vossa excelência disse talvez não seja prioridade desse governo um erro estratégico que pode ser histórico que a gente não sabe quando nós vamos ter uma outra oportunidade tão grande como a que nós estamos tendo com a realização da Copa do Mundo e com a realização das Olimpíadas é lamentável e talvez fique até como sugestão para que essa comissão pense que nós possamos pensar juntos talvez o caso até de convidar a ministra do planejamento para que a gente possa debater e ela possa nos explicar o porquê desse quarto numa área que pelo menos nós entendemos tão prioritária também pela ordem presidente falava deputado João Ruda se for provocado para o deputado Cadoca e eu não terço aqui todos os seus comentários e o seu pronunciamento mas eu acho que nós temos que priorizar claro que a discussão ela acontece também através daquilo que pode se publicizar sobre a interlocução do ministério em relação às obras e infraestrutura algumas acontecem pelo ministério também importante discutir infraestrutura Distrito Federal no ano passado com o centro de convenções girou aqui mais de 2 bilhões de reais investimento em infraestrutura empregos diretos e indiretos investimentos que aconteceram através da criação de novas agências novas empresas mais de 400 agências trabalham com os eventos aqui do Distrito Federal e de Brasília ou seja a gente fala aqui de 100 milhões de reais parece muito mas não é nada para o governo federal essa boa vontade essa boa intenção já foi demonstrada aqui através da presença do ministério do turismo do ministro do turismo dos técnicos do ministério do turismo da presença dos deputados de todos os parlamentares e todos os nossos membros dessa comissão só que sem não basta a boa vontade se a gente não tiver se o governo não tiver orçamento para isso nós precisamos profissionalizar realmente senão a gente vai perder a oportunidade Copa das Confederações Copa do Mundo Olimpíadas no Fantástico esse domingo a Rede Globo demonstrou claramente o quanto na geração de emprego e renda e do mal tratamento que os turistas que vêm de fora aqui no nosso país tem recebido por conta da falta de profissionalismo nós já entendemos que o ministério do turismo quer fazer só que sem vier ninguém faz nada então eu faço um apelo aqui a todos os deputados que aprovem esse requerimento para a gente começar a trabalhar isso o mais rápido possível daqui a pouco passou o ano e o ministério do plano de gênero não fez nada e a gente vai retomar essa discussão no ano que vem no ano da Copa do Mundo gostaria muito obrigado deputado Afonso Juan com a palavra eu cheguei um pouquinho atrasado estava numa audiência com parlamentares da Espanha nós temos um grupo de interlocução Brasil-Espanha e há pouco tempo estivemos lá tratando de alguns itens como a questão dos aeroportos a questão também relacionada à energia e a área do esporte é uma área de extrema importância inclusive trago um recado do presidente que visita e que foi sempre um fã e admirador do atleta Romário quando jogou pelo Barcelona tem os dados do nome dele mandou um abraço queria fazer por ocasião dessa oportunidade e queria cumprimentar o deputado João Arruda e acredito que a nossa comissão não tem que ter receio de convidar e convocar até se for preciso autoridades por quê? porque quem planeja no país e o planejamento estratégico na minha opinião e na nossa opinião da nossa comissão o turismo precisa ser lembrado definitivamente eu vi algumas manifestações de alguns parlamentares e é preocupante porque cada vez que é um corte no orçamento onde é que corta? no turismo qual é a maior indústria e qual é a maior oportunidade cenário dos países que estão em crise hoje no mundo? turismo qual é o maior segmento e cenário de oportunidade social desenvolvimento riqueza e por que estamos realizando a Copa do Mundo e as Olimpíadas? e eu não levanto o tom da voz para ser enfático e exagero mas nós precisamos ter a presença de autoridades aqui para que nós tenhamos cada vez mais o comprometimento e o compromisso e o requerimento do deputado João Arruda é importante porque quem faz o planejamento define a dimensão de orçamento define prioridades planejamento define prioridades então não no sentido do constrangimento muito pelo contrário no sentido da construção então eu não vejo preocupação de uma ministra ou de um ministro vir participar da nossa comissão mesmo que um ministro tenha estado na outra comissão de orçamento por mais importante que seja a comissão se hoje nós precisamos dar respaldo ao esporte e ao turismo e estamos trabalhando nessa diretriz essas autoridades tem que na nossa opinião participar aqui debater conosco porque os 513 parlamentares todos tem interesse mas os de definição de prioridade são membros dessa comissão e é nessa comissão que nós temos deliberado assuntos estratégicos diretrizes colaborado com o ministro do esporte com o ministro do próprio turismo e portanto o planejamento eu acho que é absolutamente procedente e não há que haver constrangimento muito pelo contrário tenho certeza que a ministra virá aqui nunca esteve do tempo que eu estou aqui o ministro do planejamento e consequentemente vai contribuir muito e nós vamos poder contribuir portanto parabéns deputado João Arruda tenho certeza que os nossos pares obviamente estarão de acordo para que nós possamos aqui fazer um belo debate sobre o planejamento sobre o viés do turismo e também do esporte porque que não haja visto os dois mega eventos que estamos sendo sede além da Copa das Confederações que está iniciando era isso muito obrigado muito bem deputado Afonso Rã passo a palavra agora ao deputado Marlos Sampaio senhor presidente gostaria de subscrever o requerimento do deputado João Arruda juntamente com o deputado Benjamim Maranhão porque é o interesse do PMDB a bancada do PMDB segunda maior bancada desta casa tem interesse em debater o turismo ontem estivemos vendo uma explanação como disse o deputado Benjamim Maranhão do ministro Gastão Vieira sobre a sua pasta e nos deixa assustados o orçamento limitado a pouca atribuição que ele tem de atender as demandas não só relativa a Copa do Mundo e a Olimpíada o requerimento é bem claro deputado João Arruda discussão do pacto do turismo aqui não fala de Copa do Mundo e da Olimpíada queremos debater o turismo no Brasil a gente não pode se limitar em debater debater turismo se limitando só ao Rio de Janeiro e as cidades cedas da Copa do Mundo o Piauí tem um potencial turístico muito grande então é oportuna a vinda dela aqui para a gente ver a sua explanação sobre o turismo global um turismo de maneira global para o Brasil porque o turismo não vai não vai se encerrar só nas Olimpíadas e Copa do Mundo não podemos pensar só nesse nesse círculo fechado temos que pensar o turismo para adiante para as próximas décadas e não se limitar a algumas cidades o Brasil de norte a sul tem potenciais turísticos que devem ser explorados e eu lamento deputado Romário ontem a gente viu como uma pasta é desprezada pelo governo a concentração de poder dos ministérios estratégicos para os ministérios do PT infelizmente é uma realidade onde o PMDB só está querendo uma discussão o PMDB é aliado do PT mas além de aliado nós somos parlamentares que queremos fiscalizar queremos cobrar e exercer nosso papel fiscalizador que é a função precípua do deputado federal então deputado João Arruda eu acho que aqui não vai ter nenhum problema em aprovar esse requerimento porque o PT não vai ser contra a fiscalização dos próprios deputados federais muito bem deputado Marlos Sampaio em votação o requerimento deputada deputada Jo eu considero de excelente iniciativa por uma razão o ministério do planejamento o país a sociedade tem que entender que o projeto de turismo não é um projeto pontual do desenvolvimento econômico do país é um projeto estratégico que responde a crise mundial que nós estamos enfrentando por isso que sem dúvida nenhuma eu considero excelente iniciativa ter o maior apreço pela ministra e tenho certeza que ela terá apreço em responder as preocupações que nós temos aqui muito bem deputada em votação requerimento os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se acham aprovado o requerimento deputado paulão aprovado o requerimento o autor do requerimento número 262 o deputado Afonso Rã chegou então vamos botar em votação requer a realização de visita técnica desta comissão ao aeroporto internacional Salvador Filho em Porto Alegre para a vistoria de acompanhamento do cronograma e fluxo das obras com participação do presidente da frente parlamentar do turismo da câmara vereadora de Porto Alegre e de deputados estaduais convidados com a palavra o autor do requerimento do deputado Afonso Rã para encaminhá-lo presidente Romário colegas deputados eu tomei essa iniciativa haja visto que no meu estado estado do Rio Grande do Sul o aeroporto Salgado Filho é o aeroporto de acesso né dos turistas internacionais é o principal aeroporto que fica na nossa capital Porto Alegre e nós temos alguns atrasos e alguns comprometimentos eu diria em relação a questão das obras uma delas e que já está sacramentada e que nós lamentamos e ela foi levantada inclusive aqui em audiência pública por ocasião da vinda do ministro Wagner Bittencourt que era ministro da aviação e na época eu fiquei bastante preocupado quando fiz as indagações sobre o detalhamento das obras do aeroporto Salgado Filho e ao longo do tempo elas foram se concretizando e nos preocupando porque lamentavelmente a ampliação da pista do aeroporto ela não vai ficar concluída para a Copa do Mundo de 2014 e o nosso estado Rio Grande do Sul a capital Porto Alegre a sede da Copa ficou comprometida então por ocasião já da Copa primeiro agora da Copa das Confederações que em função de uma questão da não aprovação da obra do estádio o estádio Beira Rio o Rio Grande do Sul ficou fora de ser sede da Copa das Confederações que se avizinha ao início e nós a partir da audiência pública que fizemos aprovada aqui inclusive com a presença dos meus colegas deputados do Rio Grande do Sul nós detectamos então uma série de comprometimentos em relação às providências deste cronograma de obras a nossa audiência foi em dezembro dia 8 de dezembro do ano passado em março desse ano o vereador João Nedel do partido progressista do meu partido e presidente de uma frente parlamentar em prol do turismo no Rio Grande do Sul da Câmara de Vereadores também realizou uma outra audiência pública e a cada audiência pública que nós realizamos nós percebemos também que há um retardamento do cronograma das obras e eu tomei essa iniciativa em relação ao Rio Grande do Sul mas ela é válida para todos os aeroportos do Brasil à medida em que nós que temos um poder e uma missão de fiscalização precisamos acompanhar esse cronograma de obras porque depois que os prazos são vencidos não há o que fazer claro que não termina o mundo pela ocasião da realização da Copa do Mundo mas quanto mais cedo nós anteciparmos os investimentos nos nossos aeroportos nós vamos ter os benefícios a exemplo do que não vai ter no Rio Grande do Sul nós não vamos ter os chamados voos charter e o deputado Cadoc entende muito dessa área do turismo onde nós temos o transporte dos nossos passageiros e também de carga à medida em que você tem a pista alongada e mais uma preocupação que eu tenho para provocar essa vistoria ou essa visita lá no aeroporto Salgado Filho é que o equipamento antineblina o equipamento ILS Cat 2 que é o que permite aterrissagens e decolagens com a visibilidade 50% do que se faz hoje nós estamos vendo nos nossos aeroportos por falta desses equipamentos válido para Curitiba deputada Cida Borghetti e outros parlamentares mas principalmente os estados do sul e está ocorrendo neblina inclusive nos nossos aeroportos em todo o Brasil esses equipamentos nesse caso esse equipamento já está há 3 anos à disposição da Infraero e se passa mais um período de condições adversas que é nesse período de inverno de outono e inverno que fecha as condições pelas névoas pelas neblinas chuvas finas e que fecha as condições e o sistema interligado que nós temos hoje nos nossos aeroportos nós temos um comprometimento não só de quem está embarcando no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre ou quem está indo para lá na verdade aos voos em conexão que as nossas empresas aéreas fazem em todo o Brasil então definitivamente nós precisamos ampliar essa eficiência fiscalizarmos e a minha proposição é que nós venhamos aprovar esse requerimento de visita técnica no caso do Rio Grande do Sul para vistoriar né e fazer essa vistoria no aeroporto Salgado Filho com a presença da Câmara de Vereadores com esta comissão liderada pelo vereador João Nedel e também com a Assembleia Legislativa e com os segmentos do trade do turismo e do setor empreendedor empresarial que é o que está sendo prejudicado nesse momento era isso que eu tinha solicitar aos colegas a aprovação desse requerimento que tem objeto pontual no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre Muito bem deputado em discussão requerimento encerrada as discussões passarão o processo de votação em votação requerimento os senhores que os senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se acham aprovado o requerimento senhor presidente pela ordem senhor presidente eu queria requerer a vossa excelência por motivo que eu tenho um outro compromisso obrigado em uma outra comissão inversão de pauta para o item 12 como é um projeto que não é polêmico eu queria solicitar a vossa excelência com a concordância do nosso colega a inversão do item 12 deputado por parte aqui dessa presidência eu não vejo nenhum problema mas em respeito aos colegas que também estão aqui nessa nessa mesa nessa nessa pauta aqui a gente poderia colocar em votação em versão de pauta deputado estão todos de acordo projeto de lei número 4.204 do 12 do senhor Márcio Macedo que dispõe sobre a criação de programa de atividade esportiva no âmbito do estabelecimento de ensino no período de férias escolares relator deputado do nosso santo agustino parecer pela aprovação com a palavra o relator da proposição deputado do nosso para proceder a leitura do seu relatório e voto se vossa excelência me permitiu já vou direto ao voto por favor a proposição que em tela dispõe sobre a criação do programa de atividades esportivas no âmbito de estabelecimento de ensino no período de férias escolares no projeto de lei estabelece que no período letivo sejam treinados monitores escolhido preferencialmente na comunidade que sejam cursado nível superior na legislatura com a graduação na educação física sem renumeração pode ser realizado parceria sem ônus para o estado com clubes de cidade quando o estabelecimento de ensino não dispuserem de espaço suficiente para a prática esportiva originalmente o projeto de lei foi apresentado pelo deputado Carlos Nader em 2005 e a matéria foi aprovada na Comissão Educação e Cultura recebeu parecer favorável relator na Comissão Turismo e Esporte sendo posteriormente arquivada a proposta de abrir as escolas aos jovens no período de férias para a prática de esporte propondo alternativa educativa e de lazer em localidades vulneravelmente social ou escassa em opção para a população e sem dúvida é sem dúvida iniciativa louvável e que proporcionará a aproximação dos filhos as suas famílias janta ambiente educacional nesse sentido senhor presidente e senhores deputados somos pela aprovação do projeto de lei 4204 2012 saldo as comissões data de hoje a nova Santa Agostina e relator é o voto senhor presidente em discussão a matéria não havendo mais quem queira discutir está encerrada a discussão em votação o parecer todos os deputados que o aprovam permaneça como se acha obrigado aprovado o parecer item 7 projeto de lei 6.311 do senhor Ricardo Tripoli que proíbe a construção de usinas hidrelétricas em instâncias hidrominerais climáticas e turísticas relator a deputada Magda Mofato para ser pela rejeição com a palavra a relator da proposição a deputada Magda Mofato para proceder a leitura do seu relatório e voto senhor presidente respeitando e explicando a relator ela pode ler mas eu vou encaminhar o pedido de vistas porque se eu comparo o título do projeto que proíbe a construção de usinas hidrelétricas em instâncias hidrominerais climáticas e turísticas com o substitutivo que cria altera a exigibilidade de compensação financeira pela exploração de recursos hídricos para as usinas hidrelétricas no substitutivo na emenda me deixou confusa em relação com a mesmo o objetivo eu estava explicando para a relatora Magda eu vou pedir vistas para melhor esclarecimento mas se ela considera importante a leitura não vejo nenhum problema eu antecipo o pedido de vistas até em respeito a ela seu presidente vista conjunto vista concedida pedido de vistas também deputado Jô deputado Benjamin projeto de lei número item 8 6.845 do 10 do senhor Valadares Filhos Filho que institui o programa nacional do esporte solidário para o idoso pinese e da outras providências apensado no PL 6.887 de 2010 relator deputado Benjamin Maranhão parecer pela aprovação deste do substituto 1 da CSSF e do PL 6.887 de 2010 apensado com a palavra o relator da proposição ao deputado Benjamin Maranhão para proceder a leitura do seu relatório e voto eu vou pedir a secretaria que mande o texto aqui do relatório que não está comigo aqui que mande o texto que mande o texto Obrigada. O projeto de lei da autoria do ilustre deputado Valadares Filho tem o objetivo de instruir o Programa Nacional de Esporte Solidário para o Idoso, PNSI. No artigo 2º do PL estão definidos os objetivos do PNSI, estimular a prática esportiva para idosos de baixa renda, garantir infraestrutura adequada às ações implementadas, oferecer condições de atualização aos profissionais envolvidos em promover o esporte social para idoso. O artigo 3º traz definições legais para idoso, esporte solidário e o recorte de baixa renda do segmento populacional definido pela proposição. O autor justifica que o envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que tem ocasionado transformações na vida cotidiana. Segundo ele, ao garantir o acesso à prática esportiva, colabora-se para que os idosos tenham uma melhor qualidade de vida. A pensada desta matéria principal tramita o projeto de lei 6.887-2010 do deputado Fernando Nascimento, que institui a Semana Nacional do Esporte para a Pessoa Idosa e das Outras Providências. A argumentação para embasá-la segue à mesma linha da proposição anterior. A participação de idosos em atividades físicas regular fornece o maior número de respostas favoráveis que contribuem para o envelhecimento saudável. Apresentar a Câmara dos Deputados no termo do artigo 17º, determinou a distribuição desta matéria à Comissão de Turismo e Desportes para exame do mérito com apreciação conclusiva no termo do artigo 24º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça para exame em carácter terminativo com a da juridicidade e constitucionalidade da matéria, artigo 54º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. No prazo regimental, proposição e exame não recebeu emendas na Comissão de Turismo e Disposto. Cumpre por designação da presença da Comissão de Turismo e Disposto e elaboração de parecer sobre mérito desportivo da proposição e exame. É o relatório. Por voto, Sr. Presidente, a fundamentação do nosso voto se baseia não só na questão da idade, da idade, da aumento das pessoas com idade, do próprio Estatuto do Idoso, que garante ao maior de 60 anos o direito ao esporte, respeitado à sua peculiar condição de idade, também prevê que o direito à liberdade do idoso inclua o direito à prática de esporte em seu artigo 10º, parágrafo 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 2003. O legislador foi sábio ao destacar a prática esportiva como dos eros necessários para garantir ao idoso uma vida plena, em que liberdade se traduz, entre outros aspectos, na faculdade de ir e vir de estar físico e mentalmente apto para integrar-se no seio da família e fora dela. Em seu parecer, o deputado pastor Eurico, relator da matéria da Comissão de Seguridade Social e Família, destaca dados da Organização Mundial de Saúde que fundamentam a necessidade da prática esportiva ao longo da vida, e sobretudo na chamada melhoridade. A participação em um programa de exercício leva à redução de 25% nos casos de doenças cardiovasculares, 10% no caso de acidente vascular cerebral, doença respiratória crônica e distúrbios mentais. Talvez o mais importante seja o fato de reduzir de 30% para 10% o número de indivíduos incapazes de se cuidar, além de desempenhar papel fundamental para facilitar a adaptação à aposentadoria e à socialização na terceira idade. As proposições analisadas têm o mérito de reunir três aspectos importantes. Primeiro, em sua formatação, ambos consideram a mudança no perfil demográfico brasileiro, que traz à tona novos elementos para o desempenho das políticas públicas. Segundo, orientam a ação governamental para o esporte, uma área ainda pouco valorizada no campo da proteção do direito do idoso, maiormente no que concerna o acesso à práticas esportivas adequadas a essa faixa etária. Além de benéfica para o indivíduo, como vimos na argumentação exposta na Comissão de Seguridade Social e Família. Pode gerar economia para o Estado nos gastos com saúde, visto que os serviços médicos requeridos assumem um grau crescente de complexidade nesta fase da vida. Finalmente, o foco nos idosos de baixa renda também parece acertado, pois esse público apresenta menores chances de acesso à infraestrutura e profissionais na área esportiva. O Ministério do Esporte implementa o projeto Esporte e Lazer da cidade, que é operacionalizado por meio da implantação de núcleos de esporte recreativo e de lazer. Entre os três tipos de núcleos, existe o de vida saudável, e voltado para pessoas adultas a partir de 45 anos e idosos, incluindo os deficientes. O objetivo é ampliar ações de democratização do acesso a conhecimento e práticas de esporte e lazer, considerando direitos sociais de todos os cidadãos, como se vê, as propostas analisadas convergem para essa mesma orientação. A título de aperfeiçoamento do substitutivo aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família, apresentamos a emenda anexa que prevê a substituição do termo melhor idade por idoso, já consagrado na legislação, especialmente no Estatuto do Idoso. Diante do esporte, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 6.845, de 2010, do Projeto de Lei nº 6.887, de 2010, na forma de substitutivo aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família, com a emenda anexa. A nossa emenda. A emenda inclui o Programa Nacional do Esporte Solidário para o Idoso, PNSI, a Semana Nacional do Esporte para a Pessoa Idosa e das Outras Providências, em sua emenda. Ela inclui ainda, no inciso 3º do artigo 2º, onde se lê, a melhor idade, leia idosos. Sala das Comissões, 8 de maio de 2013. Este é o voto, Sr. Presidente. Muito bem, deputado. A discussão é a matéria. Está discutido, Presidente. Sr. Presidente, eu acho esse projeto extremamente importante. Eu tive a oportunidade de ser prefeito de um município de quase 200 mil habitantes, nos anos de 2000, e lá eu instituí um programa esportivo do município, onde eu cheguei a colocar 12 mil crianças praticando esportes e 3 mil idosos, ou 3 mil pessoas da melhor idade participando também de esportes. E o resultado é, assim, uma coisa fantástica. Eu fiz com recursos próprios da Prefeitura, fiz um trabalho próprio, onde houve a participação de toda a comunidade, e o mais importante era o nível de satisfação dessas pessoas. Então, eu quero aqui parabenizar o deputado Valadares Filho e o relator pelo brilhantismo do seu relatório, mas também dizer que a gente deve interferir, ajudar para que esse projeto possa se tornar uma realidade para que nós possamos beneficiar pessoas da melhor idade. Muito obrigado, Presidente. Muito bem, deputado Roberto Brito. Passa a palavra ao deputado Mala. Esse projeto, Sr. Presidente, vem muito a engrandecer aqui a nossa comissão. Eu sou policial, participei dois anos da Comissão de Segurança, tenho vários projetos relativos à segurança do idoso, porque fui delegado do idoso por seis anos na minha capital, Teresina, e vi de perto a necessidade das pessoas de terceira idade, não só da faixa etária mais simples, mas de todos os meios sociais, de estarem inseridos nos mais diversos programas, nos mais diversos meios sociais. O esporte é uma delas, a gente vê a satisfação e a melhora da saúde, da autoestima do idoso, onde ele é valorizado. Então, esta casa, através dos seus deputados federais, com este projeto, que esperamos que, saindo dessa comissão, tenha um trâmite rápido nas demais, para que a gente possa dar um presente para os idosos do Brasil. E quem sabe, Benjamin, na Semana Nacional do Idoso, que é comemorada no dia, precisamente, 1º de outubro, a gente possa votar nesta casa, no plenário, vários projetos inerentes à terceira idade. Então, fica aqui os parabéns e que daqui seja dada a celeridade para este projeto. Muito bem, deputado. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Senhor deputado, que eu aprovo, permaneça como você acha. Aprovado, parecer. Senhor presidente, só mais uma vez, parabenizar o deputado Valadares pela iniciativa, que é o autor do projeto de lei, e agradecer o apoio dos companheiros da comissão na aprovação do nosso relatório. Muito bem, deputado. Em virtude do horário já avançado, eu estou retirando o meu projeto de pauta e aproveitando para retirar também o projeto da deputada Lucie Schoenack e do deputado Vicente Cândido pela ausência de ambos. Deputada Cida Borghetti, por favor, com a palavra. Deputado Romário, nosso presidente, que conhece como ninguém esta área do esporte. E eu gostaria, antes do senhor encerrar esta reunião, passar às suas mãos um relato e a estrutura esportiva do município de Maringá, minha cidade, a qual com muito orgulho eu represento nesta casa. E gostaria de passar às suas mãos de como nós, maringaenses, como o poder público, como a sociedade, trata com respeito, com rigor, com atenção, à prática esportiva, possibilitando à população, às crianças, um esporte de qualidade e condições para isso. E também queria lembrar que Maringá foi selecionada como uma cidade do Sul, como sede, subsede da Copa. Então, gostaria de chegar à presidência e passar às suas mãos esse exemplar. Por favor, deputada, muito obrigado. Passa a palavra agora ao deputado Wilson Filho. Senhor presidente Romário, apenas o meu comentário é sobre um assunto também muito importante, antes de V. Exª encerrar a reunião de hoje. É sobre a subcomissão de fiscalização das obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil. Ambos dois eventos muito importantes para o Brasil, em que várias obras ainda estão por ser finalizadas, principalmente obras relacionadas à Olimpíada. E nós criamos essa... Foi aprovado, me desculpem, por essa comissão, um requerimento de minha autoria, pedindo a criação dessas duas comissões, mas que nós já entendemos que uma só resolveria juntando o assunto. Peguei alguns nomes de parlamentares que gostariam de fazer parte, deputado Marlos, deputado Afonso, Fábio Reis, o Benjamin, mas se alguém ainda tiver interesse de fazer parte desta subcomissão, já que o presidente Romário tem um total interesse de instalá-la logo na próxima reunião, por favor, falar com a nossa secretária Inacate. Muito obrigado. Muito bem, deputado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e convoco a todos para audiência pública, logo a seguir, com o objetivo de debater a falta de investimento na preparação de atletas para os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro, em 2016. Está encerrada a presente reunião. Obrigada. 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 Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo da Expo, declaro aberta a audiência pública com a finalidade de debater a falta de investimento na preparação de atletas para os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro, em 2016. A presente audiência pública teve origem no requerimento número 221 de 2013, de autoria do deputado Benjamin Maranhão, aprovado pelo plenário em reunião ordinária no dia 20 de março passado. Gostaria de agradecer o comparecimento de todos os presentes e convidar para o comporamento dos expositores. O senhor diretor de excelência esportiva e promoção de eventos da Secretaria Nacional de Esportes e Alto Rendimento, do Ministério do Esporte, Ricardo Nascimento de Avelar Fonseca. O senhor superintendente executivo do Esporte do Comitê Olímpico Brasileiro, COBE, Marcos Vinícius Freire. Sr. Presidente do Conselho, Sr. Vice-Presidente do Esporte Olímpico do Clube de Regata do Flamengo, Alexandre Póvoa. Sr. Presidente do Conselho Construtivo da Confederação Brasileira de Clube, Arialdo Bósculo. E a senhora ex-atleta, campeã pan-americana, recordista de 10 mil metros e 5 mil metros, Carmen de Oliveira. E aproveito para convidar o autor do requerimento, o deputado Maranhão, Benjamin Maranhão, para presidir essa audiência pública. na noção, meu coração, o cartão de Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclarecimentos. De acordo com o regimento interno desta casa, o tempo reservado para o convidado é de 15 minutos, podendo o prazo ser prorrogado, só sendo permitido a parte durante a prorrogação. A palavra ser dada ao autor e membros da comissão, respeitada a ordem de inscrição pelo prazo de 3 minutos. Dispõe os convidados do mesmo tempo para a resposta. Serão permitidos a réplica e pré-plica, pelo prazo de 3 minutos improrrogáveis. Dentro do adiantado da hora, peço que a compreensão de todos um cumprimento dos prazos estabelecidos. Em virtude da importância desta audiência pública, informa a todos que o evento será transmitido pelo portal E-Democracia da Câmara dos Deputados, permitindo uma interação com o público. Perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e estarão encaminhadas à mesa por meio da nossa Secretaria. Informa que a lista de inscrições para debates se encontra sobre a mesa. Os deputados que desejam fazer uso da palavra deverão registrar seu nome na referida lista. Vossos excelentes só poderão abordar os assuntos da exposição pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder. Facultada a réplica e pré-plica. Pelo mesmo prazo, o verdadeiro orador interpelar qualquer um dos presentes. Informa ainda que não haverá a parte durante a exposição dos convidados. Passa a palavra o senhor diretor de Excelente Desportiva e Promoção de Eventos da Secretaria Nacional de Desporto e Alto Rendimento, do Ministério do Esporte, Ricardo de Nascimento Avelar Fonseca. O senhor dispõe de 15 minutos. Enquanto, tendo em vista os problemas técnicos na apresentação, eu vou passar a palavra ao senhor Marcos Vinícius Freire. Marcos Vinícius Freire, para que venha a fazer a sua apresentação. O que dispõe de 15 minutos. Muito obrigado. Obrigado, presidente. É um prazer. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje em nome do Comitê Olímpico Brasileiro. O presidente Nusman está na Esporta Cor, que é um evento das federações internacionais fora do Brasil, e por isso não compareceu. Eu, como diretor executivo de esporte, vou fazer a nossa rápida apresentação aqui. A ideia é mostrar para vocês como o financiamento acontece no mundo, comparar com o que nós fazemos hoje no Brasil, quais são os recursos, e daí para frente discutir e estar aberto à conversa e perguntas dos deputados. Primeiro é quanto custa ser uma potência olímpica. Eu faço uma rápida comparação com algumas das principais líderes mundiais, começando com a Austrália. A Austrália, a cada quadriênio, falando sempre investimento em quatro anos antes de Jogos Olímpicos, algo em torno de 700 milhões de dólares. A Austrália tem nove institutos de esportes, sendo o principal na capital Camberra, onde o Brasil fez a sua aclimatação para os Jogos de 2000. Ela ficou em sexto lugar em Pequim e saltou já em Londres. A Alemanha faz um investimento de quase 2 bilhões de dólares. A Alemanha não tem, tem uma mistura entre comitê e ministério. Ela tem o DOSB, Deutsche Olympian Sports Bureau, que ela mistura os dois e tem quase 2 bilhões de dólares a cada quatro anos. Ela tem quatro centros de formação e tem 20 centros olímpicos de treinamento. Vamos lá para a Grã-Bretanha, foi sede dos últimos Jogos, fez um investimento de quase 1 bilhão de dólares nos últimos quatro anos. Tem sete centros de alto rendimento. Nós usamos três deles, o Crystal Palace, Chef e Ypswich, no último quadriênio. Ela ficou em quarto em Pequim e ficou em terceiro pelo número de ouro, quarto pelo total e terceiro em ouro em Londres, dentro de casa. Essa não tem comparação, a China botou quase 3 bilhões de dólares, bota a cada quadriênio, tem 35 centros de alto rendimento, ficou em primeiro pelo total de medalhas em casa, em segundo agora com 85 medalhas em Londres. E o importante desses quatro ou cinco países que eu apresentei é que eles fazem isso há 20, 24 anos. Eu acho que essa é a grande diferença da nossa conversa hoje. Os recursos aos poucos estão chegando, vamos falar aqui que os recursos vêm crescendo, porém no último quadriênio. Nós precisamos que isso aconteça por 16, por 20, por 24 anos, como nessas outras potências. Eu acho que o nosso problema hoje, mais do que recursos, é tempo. Faltam exatamente 1.157 dias para os Jogos Olímpicos, faltam 39 meses e a dificuldade é fazer atletas em tão pouco tempo. Esse aqui é o resumo dos números, né? Olhando o número total de medalhas, 700 milhões deram 35 medalhas, 1 bilhão 65, quase 2 bilhões da Alemanha deram 44, e eu mostro aqui que uma medalha não tem preço, não dá para calcular quanto investe, divide pelo número de medalhas para chegar num preço, porque não tem como. A Inglaterra e a Alemanha mostram isso com muita facilidade, a Alemanha investiu o dobro e ganhou 50% menos medalhas do que a Inglaterra. E nós vemos aqui o Brasil crescendo. Esse último quadriênio brasileiro, algo em torno de 400 milhões de dólares, nos últimos quatro anos pré-Londres, é um número que vem subindo, com a Lei Agnelo-Piva, com a Lei de Incentivo, com o Orçamento do Ministério, com o Bolsa Atleta e assim por diante. Nós ganhamos 17 medalhas, ficamos em 15º lugar, mas a nossa meta é agressiva para os Jogos no Rio, e por isso esse número tem realmente que continuar crescendo, é o que a gente espera convencer todos aqui para frente. O plano estratégico do COBE, Esse aqui está escuro, mas nós ficamos em 15º, empatado com a Espanha, pelo total 17 medalhas. A meta do COBE, ou do Brasil, na verdade, do plano estratégico montado com o Ministério, com o COBE, com as confederações, e assaltar para o Top Ten. O Top Ten tem 3 grupos, um grupo que eu chamo de inalcançáveis, Estados Unidos, China e Rússia, pelo menos nesse próximo quadrênio, 8 anos, ganham mais de 80 medalhas. Depois tem o segundo grupo muito forte, com mais de 40, ou em torno de 40 medalhas, que é o Reino Unido, que fez em casa um trabalho maravilhoso, mas tinha ganho da última vez 47, 44 com a Alemanha, Japão com 38, Austrália com 35, França com 34. Então até o oitavo aqui, uma briga muito difícil, e nós queremos brigar no Rio de Janeiro, com Coreia, Itália, Holanda, Ucrânia, Canadá, Hungria, Espanha, Cuba e Cazaquistão, para saltar essa linha daqui para cá. Essa é a meta traçada pelo Brasil, Ministério, novamente, junto com o COBE e com as suas confederações. A estrutura do COBE hoje é completamente profissional, eu tenho hoje mais de 100 funcionários, sendo 23 ex-atletas ou treinadores olímpicos, eu sou medalhista da primeira geração do vôlei, a geração de prata, de 84 em Los Angeles, e junto comigo eu tenho de várias modalidades hoje, somando 23 atletas ou treinadores olímpicos dentro desse grupo. O coração do COBE Olímpico Brasileiro são os esportes, mas hoje ele é quase que uma empresa, em função dos suportes, está comigo aqui o nosso gerente de comunicações, Cláudio Mota, parte de cultura e educação, parte administrativa, para administrar recursos em torno de 160 milhões de reais de dinheiro público, você tem que ter uma estrutura muito forte, tanto para compra, como para prestação de contas, e toda a participação do esporte também, que é o nosso principal investimento nesse momento. Como é que é financiada a preparação olímpica? Eu estou falando aqui de Olímpico, o Avelar logo depois vai falar do orçamento geral do Ministério, que tem muito mais do que só Olímpico, eu estou falando aqui basicamente focado em high performance, em alto rendimento, estamos falando aqui da lei Aguinelo Pivo, 2% das loterias federais, que nós repassamos para as confederações, hoje, com a vinda dos Jogos Olímpicos para cá, depois de Londres, começam a cair na nossa conta, de 8 a 12% das receitas dos patrocinadores, hoje no Brasil já tem a Nissan, já tem o Bradesco, o Bradesco Seguros, claro, claro, em Bratel, que agora vão entrar mais duas linhas de patrocínio, e um pedaço desse recurso vem para a preparação dos atletas, o time Brasil com apoio de cidades e estados, o prefeito Eduardo Paes foi o primeiro a montar o time Rio, um convênio com o COBE, e agora nós estamos negociando com o prefeito de São Paulo, Haddad, para que isso aconteça também na cidade de São Paulo, e a gente convoca aqui os deputados, para que as outras cidades também tenham essa vontade, de ter um representante da sua cidade, do seu estado, dentro do time Brasil, ou seja, dentro dos 600 atletas que o Brasil vai ter em 2016, eu acho que toda cidadezinha, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, sou lá de Bento Gonçalves, e até hoje o único medalhista olímpico da cidade, então o meu sonho é que todas as cidades, ou pelo menos as capitais brasileiras, queiram ter os representantes e montem um projeto, para nos ajudar a montar o time Brasil. Os patrocinadores das confederações, alguns deles, opa, tem um pulo aqui de novo, estatais e outros privados, é o caso aqui, Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica Federal, Infraero, e assim por diante, e o orçamento extra, além do orçamento do Ministério, um orçamento extra plano medalha, que o Ricardo vai entrar um pouco mais no detalhe, de como isso vai funcionar, e vem funcionando daqui para frente. No que toca ao Comitê Olímpico Brasileiro, o principal é a lei Agnello Piva, como eu falei, para 2013, esse aqui é o desenho, ela começou em 2002, eu mostro aqui o mapa de 2007 até 2012, aqui não é mais estimado, é o real, os números, os números vêm crescendo, o ano passado foram um pouco mais de 160 milhões de reais, para distribuir para 40, parece muito dinheiro, quando você divide por 12, divide por 42 modalidades, esses números vão sendo menores, e a tendência de aumento a cada ano é que tem caído muito, ano passado aumentou algo em torno do IGPM, 5.10%, 13%, ano retrasado 9%, então, a tendência é que esse número não cresça muito, e por isso a gente está buscando outras fontes de financiamento também. Eu não falei aqui do CDC, mas aí a hora eu volto também, depois vai, vai tocar no assunto. Como esse dinheiro é distribuído? Ele, por lei, obrigatoriamente 10% tem que ir para o esporte escolar, o COBE faz desde 2005 jogos, a Olimpíada Escolar, agora vamos chamar jogos, jogos da juventude, jogos estudantes da juventude, 10% carimbado para isso, universitários 5%, então só para 85% para o COBE distribuir para as confederações, nós pegamos um pedaço e distribuímos conforme 17 itens analisados, 10 para trás, 4 para frente, mais 3 administrativos, a gente analisa cada uma das 29 confederações olímpicas brasileiras, distribui, faz um plano de 4 anos, e distribui um fluxo de caixa de 12 meses. Temos um sistema, o TCU e a Caixa Econômica Federal têm acesso ao sistema online, eles têm todo o centavo que sai ou entra do COBE para as confederações, as confederações para o COBE todo dia, e nós separamos depois disso, um pedaço para projetos específicos que não caibam no orçamento daquelas confederações, mas que sejam interessantes para o objetivo do Brasil de ser top 10 em 2016, ou de ser top 3 no Panamericano de Toronto em 2015, ou no Sul-Americano de 2014 em Santiago do Chile. Então a gente monta e o projeto vai aprovando, e é um colegiado, 7 funcionários do COBE, 3 funcionários do Ministério do Esporte, que aprovam tecnicamente esses projetos que passam no fundo. Aqui, ah, perdão, foi muito rápido. Aqui algumas, algum dos números das confederações, atletismo, badminton e assim vai, esse material já está copiado aqui, já vai ficar disponível para todos os deputados da comissão ou não da comissão, cada uma das confederações do atletismo, até taekwondo, aqui até o vôlei. Vocês veem que nós aproximamos cada vez mais as confederações, a que ganha menos, por exemplo, aqui o tiro com arco, 1 milhão e meio por ano, e a que ganha mais são as campeões olímpicas, como é o caso do voleibol, 3 milhões e meio por ano. Estou indo rápido para poder dar os meus 15 minutos aqui. O mapa estratégico que nós desenhamos em 2009, quando nós vencemos o direito de trazer os jogos para cá, fala em tornar e manter o Brasil uma potência olímpica. Eu acho que é uma meta de todos nós, do Brasil inteiro, não é só a minha, eu sou só o tocador hoje no time Brasil dessa meta. Essa meta é baseada tecnicamente em ganhar mais medalhas, onde nós já ganhamos, vôlei, basquete, vela, judô, atletismo, natação, e ganhar medalhas em modalidades que nós não ganhamos, e isso já aconteceu, já surtiu efeito em Londres, com as medalhas do boxe, da ginástica e do pentáculo com a Yannis. Mas para ser uma potência olímpica, não basta só o resultado, tem que ter uma sustentabilidade, a gente acha que tem que ganhar pelo menos em 10 modalidades para fazer esse salto, e tem que ter uma imagem diferenciada também. O time Brasil tem que ser um orgulho nacional, como é a camisa amarela que o Romário vestia, e nós temos que, para isso, transformar essa marca numa marca valiosa, como o prazer do brasileiro de defendê-la, e aí, para isso, transformar mais atletas em ídolos, aumentar a percepção de valor do COBE e das confederações, para isso, tem um mapa estratégico, que eu vou deixar nas mãos aqui do deputado requerente, Maranhão, aqui está o nosso programa estratégico, o nosso mapa estratégico, que a gente pode fazer depois as cópias para todos. Aqui o programa, que eu estou mostrando, que eu acabei de entregar, como é que nós desenhamos esse programa? Primeira coisa, para chegar no top 10, tem que ganhar algo em torno de 30 medalhas, de 26 a 29, nós vimos naquele mapa ali, a Itália foi a décima colocada em Londres, com 28 medalhas. Então, para ganhar 28 medalhas, dificilmente você vai ganhar em todas as modalidades. Então, nós focamos o nosso trabalho em 18 modalidades, para cada uma dessas 18 modalidades, nós montamos um livro das confederações, que é um livro como esse aqui, esse caso aqui do judô, ele olha o pipeline de atletas, onde é que nós temos atletas hoje, qual é a meta esportiva que nós temos, para cada uma das modalidades, no caso do judô, 6 medalhas, vamos dizer que seja, 6 medalhas, quais são os projetos que vão levar a essas 6 medalhas, quanto custam, e depois quem vai pagar. Quando nós montamos isso aqui, junto com o Ministério e as confederações, e aqui eu acho que a gente assinou os 3 juntos, isso, nós montamos isso aqui, saiu um recurso para cada uma das modalidades, que no fim acabou sendo a base do projeto Plano Medalhas, que foi levado ao Ministro e à Presidente da República, e aprovado junto com Bolsa Pódio e Plano Medalhas, um financiamento para esses atletas que têm condição de chegarem em 2016, com chance de ganhar medalhas. Aqui mais uma vez, 18 modalidades de foco, porque não adianta você querer dar dinheiro para todo mundo, e achando que todo mundo tem chance de ganhar medalha igual, que não é verdade. Exemplos de investimentos que são feitos com esse recurso que eu falei há horas atrás. Hoje o Brasil tem 39 técnicos estrangeiros, nós temos japonesa no judô, nós temos italiana na esgrima, nós temos rússia na ginástica, e assim por diante. Apoio financeiro direto aos técnicos brasileiros, hoje Marco Goto é apoiado por nós, os técnicos da natação, os técnicos do atletismo, ciências do esporte, opa, eu fui na ciência, fui mostrar logo, deixa eu só falar antes. Ciência do esporte, bioquímica, fisiologia, psicologia, são os nossos maiores investimentos, hoje o nosso foco principal está em ciências, compras de equipamento, também dois exemplos, apenas a flotilha completa da vela está sendo trocada, nesse quadrênio, que a gente precisa disso aqui para jogar dentro da Baía de Guanabara, os aparelhos de ginástica que estavam no nosso centro hoje, estão nos cinco principais clubes que recebem os atletas da seleção brasileira, participação em competições internacionais, training camps, capacitação de gestores e treinadores, o COBE criou há três anos atrás um instituto de qualificação profissional, o Brasil tem um déficit de gestores esportivos, e na qualificação dos nossos treinadores, e por isso nós criamos o CAGE, curso avançado de gestão esportiva, e a academia brasileira de treinadores. E aqui um outro exemplo, nós temos hoje 700 atletas cobertos pelo seguro-saúde do parceiro do COBE, que é o Bradesco. Aqui alguns exemplos, esse treinamento lá no Marialenque, lá dentro do nosso parque aquático, que foi um legado do Pan-Americano, aqui a inauguração da sala de combate, Taekwondo, Natália Faravinha com o prefeito Eduardo Paes, nossa sala de combate, como eu falei, a nossa sala de força de condicionamento, é a principal sala de força de condicionamento do Brasil hoje, nós temos aqui um milhão de reais em doação, da Life Fitness, da Tecnologia Indaziva, quatro parceiros do Comitê Olímpico, aqui como eu falei, o Time Rio, que é uma iniciativa, foi uma iniciativa do prefeito, renovada agora, com o novo secretário, que a gente espera que as outras cidades e estados façam no mesmo caminho. Aqui algumas imagens de ciência dos esportes, aqui, para vocês terem uma ideia, o Diego até um pouco antes de Londres, ele via os seus treinos ou competições num telefonezinho desse tamanho. Hoje a gente tem um software, do software a gente tem todo um equipamento, a cada salto dele ele faz a volta, olha no computador, quebrado por décimo de segundo, para rever o que ele está fazendo de certo, de errado, e fazer novamente o próximo salto. Aqui o treino da canoagem, o Brasil tem quatro garotos, que são campeões do mundo na canoagem, menos de 21, menos de 19, menos de 17, isso aqui é um treinamento fora da água, quatro horas da manhã, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Em relação ao Rio 2016, nós já estamos adiantados, nós tivemos, eu vou mostrar um filmezinho de três minutos, se o deputado autorizar no final, mostrando o que nós fizemos em Londres, no Crystal Palace, mas isso aqui já é antecipando 2016, nós já acertamos, fizemos um contrato com o Exército, a Escola Educação Física do Exército vai ser a base do Brasil pré-games e games times, durante os jogos e antes dos jogos, isso aqui é o Forte São João, lá na Urca, e para a vela nós teremos a Escola Naval exclusiva para o Brasil, o Brasil está montando toda uma base da nossa vela, que tem chance de 14 classes diferentes no Rio, e estamos tentando que isso aqui seja, não, isso aqui vai ser exclusivo para a delegação brasileira, sem dar vantagem para ingleses e demais europeus que normalmente brigam com a gente por esse tipo de medalha. Como eu falei, o Instituto Olímpico, só reforçando aqui, tem um programa de segunda carreira de atletas, que para nós é uma preocupação muito grande, a transição de carreira, o programa de Academia Brasileira de Treinadores, e o programa de gestores. Esse sonho, esse aqui é o finalzinho já, esse sonho não é um sonho do COBE, o COBE pode estar no meio, acho que empurrando, ou coordenando esse movimento, a gente procura que cada uma das partes relacionadas entenda o seu papel e nos ajude nesse mesmo caminho, por isso esse plano estratégico, com o governo federal, com o ministério, com a sociedade, com os governos estaduais, municipais, com os clubes que estão aqui representados, com os atletas, nós temos lá a comissão de atletas, o presidente da comissão de atletas hoje é Manuel Rego, campeão olímpico de vôlei de praia, com as universidades, então as Forças Armadas, foi uma parceria muito forte em 2011, começou em 2011, com os Jogos Mundiais Militares, mas hoje nós temos 300 atletas para americanos e olímpicos engajados nas Forças Armadas, então é um parceiro muito importante, e aí mostrei a Escola Naval e a Escola de Educação Física do Deserto também. Então eu vou fechar agora com três minutinhos de um filme, só para mostrar o nível do atendimento que a gente deu para o atleta brasileiro em Londres, que hoje é a nossa referência para... Todos os atletas que participaram aqui, ou usaram as estruturas do Fiscal Palácio, se motivaram vendo os outros atletas tão focados. Tudo está ao nosso favor, só o Brasil está aqui, então é muito bom para todo mundo, é o que a gente precisa, de paz, tranquilidade, para o trabalho render. Aqui a gente teve tranquilidade, momentos exclusivamente de treinamento específico, a qualidade do treinamento que foi dada para os atletas brasileiros, foi a melhor possível. Nós estamos nesse centro esportivo no sul de Londres, que foi um espaço alocado com exclusividade para a preparação dos atletas brasileiros. Essa estrutura do Crystal Palace, para mim, foi uma surpresa, a princípio por ser a primeira vez que o Comitê Olímpico Brasileiro investe em uma estrutura como essa, realmente para o meu esporte e para mim, foi uma facilidade. Nós conseguimos aqui reunir no Crystal Palace todas as necessidades dos atletas e dos treinadores, tudo ao alcance do walk distance, ou seja, caminhando, três passos para um lado você treina, três passos para o outro lado você se alimenta, três passos para o outro lado você vem para a recuperação, fizemos isso com muita cautela, com muita preocupação, com muito foco no atendimento ao atleta. Acho que o principal ponto aqui está sendo a organização. O Comitê Olímpico disponibilizou uma excelente equipe médica aqui, que está aqui com a gente 100% do tempo. Eu acabo de treinar aqui, dou 20 passos e já estou com o pessoal da medicina. Auxílio médico, fisioterapia, massoterapia, você tem todo esse auxílio, isso faz uma diferença gritante no produto final. É o bem-estar do atleta. O atleta, ele está referindo isso. Olha, eu treino, eu durmo, eu me trato, eu volto, eu treino, eu durmo, eu trato e saio para jogar. Então, isso é um patamar alcançado, um avanço que vai servir de lição para outros países. E uma outra coisa muito importante é que nossos atletas têm essa pulseirinha aqui, como se fosse um prontuário médico, que eles carregam no pulso, através desse código, na eventualidade de um acidente, uma central é acionada e os dados já são repassados para o grupo que está atendendo. Então, nossa ação, ela não está só no Cristal Palace. É uma ação tempo real, a ação é da Vila Olímpica, a ação é no campo de jogo e a ação é no Cristal Palace. Um outro diferencial gigantesco que nós fizemos esse ano foi trazer uma chefe renomada brasileira, com a chefe Roberta Sul de Brac. Bom, a alimentação aqui está de primeira. A gente se sente do Brasil, porque a gente tem frijolada, a gente tem comida que a gente gosta. A ideia do trabalho foi sempre trazer para Londres essa ideia de casa fora de casa, né? Esse é o nome do projeto que a gente criou para a alimentação dos atletas. Então, trazer o que a gente tem de melhor, fazer uma comida saudável, uma cozinha caseira, balanceada, e fazer com que eles se sentissem em casa, que eles pudessem se sentir confortáveis, pudessem se sentir um pouquinho mais perto de casa através da comida. Nós conseguimos, com antecipação e com planejamento, obter o melhor centro de preparação em Londres. Todas essas facilidades fazem com que o atleta dê prioridade a estar dentro desse centro de treinamento nesses momentos exatamente que antecedem a sua estreia nos Jogos Unidos. O centro, ele oferece uma diversidade muito grande, né? Todos os países envolvidos, aí você vem nos Estados Unidos, Europa, eles têm centro como esse. Abrange todas as modalidades, treina no mesmo local, e essa troca de informação é muito boa. Por exemplo, eu tenho 22 anos, essa é a minha primeira Olimpíada. Se eu estou trocando informação com alguém que já foi para duas, três Olimpíadas, isso para mim, pô, é sensacional. Nós temos aqui o sinal oficial de televisão dos Jogos Olímpicos. Então nós recebemos os 40 canais de TV. Nós temos um grupo de nove profissionais de cinemática que preparam as imagens para os treinadores e atletas, para que ele faça a análise e monte a estratégia com cada um dos atletas ou equipes do seu esporte, para que o Brasil consiga entender melhor o que está fazendo de errado, o que está fazendo de certo, e conhecer muito bem o seu próximo adversário e seus próximos adversários. Eu acho que isso é o detalhe do detalhe, e é assim que nós estamos cuidando do atleta olímpico brasileiro. A gente tem espaço, tem área, tem tecnologia, a gente tem uma equipe aqui, um convênio com a Universidade de Miami, e esse convênio permite que, em tempo real, todos os casos sejam discutidos, não só com especialistas do Brasil, com especialistas do Brasil presenciados, mas com especialistas do mundo todo. As ações que nós estamos fazendo aqui no Crystal Palace, no Centro de Treinamento do Team Brasil, foram tão importantes, nós tivemos a presença da presidente Dilma, com mais de dois ministros, inclusive dos esportes, entendendo como nós estamos tratando o atleta brasileiro, ficaram impressionados, não sabiam que o Brasil tinha esse nível de profissionalismo no nosso esporte olímpico, Então a presença dela para entender o futuro foi importante, e mais do que isso, os atletas que estiveram aqui com ela, com certeza saíram daqui entendendo que a representante do Brasil passou meio que o bastão para eles. A partir daquele momento, no momento que eles entram em quadra, na piscina, eles é que passam a ser os representantes do Brasil, como é a presidente no dia a dia. Eu estou fazendo a minha parte, que aqui está treinando, está me dedicando, e a gente quer ter aquela responsabilidade, né? De botar o nome do Brasil nas costas, e falar assim, não, deixa comigo aqui, que eu vou resolver o problema. Obrigado. Time Brasil. A gente veste a mesma camisa. Agradeço ao senhor Marcos Vinícius Freire, representante do clube, pelos esclarecimentos prestados. Passa a palavra ao senhor vice-presidente da Esporte Olímpico do Clube de Regatas do Flamengo, Alexandre Póvoa. Por 15 minutos. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, obrigado aí primeiro ao deputado Mariano pelo convite agradecer a todos aí por estar nos ouvindo a gente vai falar um pouquinho aqui do lado do clube eu acho que eu costumo dizer que o berço do atleta o atleta não nasce na Olimpíada o atleta nasce no clube, na escolinha na categoria de base ele vai se desenvolvendo e ao longo do tempo ele chega numa seleção pouco chega o funil é muito grande então assim o papel de um clube é um papel muito mais importante muito mais abrangente do que o papel de uma confederação de um comitê olímpico porque você trata com gente no dia a dia e a grande discussão que a gente tem aqui a gente chegou no Flamengo essa diretoria chegou no Flamengo no começo do ano e a gente encontrou o Flamengo numa situação muito complicada como é a grande maioria dos clubes brasileiros não só no esporte olímpico como no futebol também e o grupo que assumiu no Flamengo ele eu acho que tem tomado algumas atitudes ou seja, que tem surpreendido do ponto de vista de tentar fazer a coisa da forma correta ou seja, moralizar a coisa sair um pouco do ciclo vicioso que o esporte brasileiro entrou e tentar que isso seja um bom exemplo para futuros clubes ou seja, a gente quer discutir muito essa relação entre clube federação, confederação a gente acha que o estágio que chegou o esporte brasileiro hoje tem alguma coisa errada alguma coisa errada do ponto de vista dessa distribuição de verbas de recursos entre essas três categorias a confederação a federação e os clubes de alguma forma passa o que? como é que passa? está debaixo ok não? não assim? não é o final é também tem que cortar aqui não desculpa ok desculpa não é então? ok lembrando que ou seja para a Olimpíada de 2016 ou seja o Flamengo hoje tem 50% da torcida do Rio de Janeiro 18% da torcida brasileira ou seja a maior torcida do Brasil e hoje é a maior torcida do mundo na verdade são 40 milhões de torcedores ou seja e o Flamengo é o único clube de futebol né que tem uma tradição esporte olímpico forte muito forte né então a importância que o Flamengo tem hoje ou seja do ponto de vista de formação de atleta de envio de atleta para a Olimpíada ela é muito grande né o Flamengo hoje tem para você ter uma ideia mil atletas federados em nove modalidades tá esportivas sendo que nove modalidades olímpicas ainda tem o futebol aqui que não é olímpico tá sendo que no basquete vocês já assistiram aí né ou seja espero que tenha o vibrado aí com a final da NBB no sábado que a gente colocou 17 mil pessoas no HFBC Arena então a gente tem jogador de seleção jogador olímpico né no basquete no vôo a gente não tem hoje um investimento muito forte na parte de ponta apesar de termos desmontado a equipa de natação a gente tem dois atletas muito promissores que provavelmente serão olímpicos também o judô atletas olímpicos na ginástica artística a gente mandou três ou quatro atletas de ponta embora das nove meninas hoje estão na seleção brasileira olímpica cinco são do Flamengo ainda tá o Paulo Aquático quase a toda seleção do Flamengo por exemplo a parte feminina nada sincronizado idem-idem remo tem uma Fabiana Beltrân e Beltrân que é campeã mundial e tênis aqui não tem ninguém então assim o Flamengo acho que é um clube que pode falar um pouco tem gabarito e condição de falar um pouquinho de esporte olímpico no Brasil o Flamengo para você ter uma ideia já mandou quase 200 atletas para a Olimpíada 196 atletas em 15 modalidades em 19 modalidades olímpicas ou seja a gente mandou em média mais de 10 profissionais para a Olimpíada historicamente falando e é o único clube de futebol com tradição olímpica bom e aí que chega no Flamengo que é um clube que teria tudo para desse desenho encontrar uma situação interessante uma situação boa em termos de equilíbrio financeiro e a gente encontra a seguinte situação ou seja a quinta curva esporte o que se gastava no Flamengo cerca de 17 milhões de reais era o gasto anual no esporte olímpico do Flamengo esses mil atletas que eu citei aqui e 9 modalidades 10 modalidades incluindo o futebol e uma estrutura completamente defasada ou seja dentro do clube que talvez seja um dos 3 clubes mais importantes da parte olímpica do Brasil posso citar Minas Tênis posso citar Pinheiros ou seja posso citar Sojipa alguns outros mas sim está entre os 5 mais importantes que você tinha infelizmente uma acidência no ginásio de Nascimento Olímpico que sofreu um incêndio que foi um acidente que foi uma coisa uma piscina vazando 6 mil litros de água por dia uma conta d'água de 500 mil reais por mês eu costumo dizer que o primeiro maior salário do Flamengo era do Wagner Lódi do segundo era da CEDAI de 500 mil reais por mês de conta d'água uma segunda piscina também olímpica com graves problemas de condição arena de remo tênis de judô em condições precárias investimento zero o Marcos Feliz colocou muito bem uma coisa muito importante hoje no esporte de qualquer nível é a ciência do esporte investir em tecnologia investir em atleta desde lá de baixo a parte de fisiologia preparação física investimento zero nisso e apenas um ginásio de boas condições essa é a situação do Flamengo mas alguém vai dizer assim grande parte disso é culpa do Flamengo mesmo e é mesmo e é mesmo grande parte disso é culpa do ciclo vicioso que o esporte brasileiro entrou nos últimos anos e a gente vai descrever um pouco por aí mas grande parte também é culpa de uma outra parte que acho que o clube é pouco olhado ou seja você tem federações com muito dinheiro confederações com muito dinheiro e os clubes com pouco dinheiro na verdade é pouco essa ou seja a base o dinheiro chega pouco ou seja isso acontece muito é uma situação que a gente encontrou lá dentro e para a nossa situação o Flamengo é um clube que não pagava imposto ou seja eu estou muito claro o Flamengo não pagava imposto há 5 anos o Flamengo pagou essa diretoria pagou nos primeiros 5 meses de gestão 80 milhões de reais de imposto 80 milhões de reais de imposto ou seja entre impostos correntes e impostos atrasados para que? para conseguir certidões negativas ou seja inverter a lógica que era a lógica a lógica era assim entrava o dinheiro do Adidas entrava o dinheiro do patrocinador que ia lá contratava o Montijo contratava o Wagner Love contratava o Ronaldinho e isso obviamente o clube continuava com uma dívida enorme e você não tinha certidão negativa então o esporte político estava largado porque você não tem acesso a lei de incentivo de nenhuma forma e empurrava com a barriga adiantava a receita da Globo de 2015 2016 e a vida continuava e era tem hora aqui tem hora lá então a gente encontrou apenas 2 milhões e meio ou seja uma despesa de 17 milhões e uma uma receita de 2 milhões e meio no clube voltei contando o Remo que o Remo no Flamengo é separado do esporte olímpico porque o Flamengo é clube de agra do Flamengo ou seja o Remo fundou o Flamengo então é uma coisa separada você tinha 16 milhões e meio de buraco que era financiado pelo futebol que também era necessário então a bola de neve ia por aí a gente um grupo que quis quebrar essa 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 perversa entrou tá recolocar o Flamengo em todos os lados e quebrar o ciclo vicioso qual o ciclo vicioso dos clubes brasileiros em geral hoje e aí é culpa nossa culpa do clube não é culpa de confederação não é culpa de federação é culpa do clube tá que aí é como futebol você faz as loucuras que quer fazer se financiando pagando imposto aí alguém levanta o braço pede pra por favor é perdoa as minhas dívidas etc sem nenhum tipo de 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 contrapartida ou seja do sujeito é ou seja na minha eu tenho uma empresa ou seja se eu eu do mercado financeiro se eu fizer uma bobagem o meu colarinho tá tá lá você vem vai vai me 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 vai embora acabou entendeu se a gente deixa pro próximo né é o financiamento atrasou do salário né a gente uma das pessoas mais odiadas no flamengo né é amigo talvez de algumas pessoas aqui o vampiro aquela velha frase né o fim se eu pago o fim se o jogo né e você atrasa o salário e antecipa lá tem um Tata Globo de 2030 antecipa aí aí dá o dinheiro aí a gente vai seguindo a vinda em frente e o esporte brasileiro cada vez mais definhando 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 né é a gente quis quebrar o ciclo do vicioso a ideia é estar o dia com os impostos acabar com todo qualquer tipo de dirigente amador no clube pra acabar aquela velha paixão de que eu tô aqui eu fico o dia inteiro no clube mas não ganha nada mas sabe que pode ganhar de uma outra forma então a gente exportou tudo isso lá e assim o esporte brasileiro nitidamente evoluiu profundamente dentro dentro do campo dentro das quadras dentro das piscinas mas fora não evoluiu a verdade é essa e se criou um descompasso né que tá travando o esporte brasileiro né de continuar evoluindo não tem nem futebol também a gente acompanha sabe como é que funciona bom o que a gente fez na verdade a gente chegou no clube viu a situação aí ninguém consegue em um mês principalmente no mês de janeiro né conseguir patrocínio etc é impossível porque todas as empresas já se programaram né a gente entrou em janeiro de 2013 e foi talvez talvez até razão que na nossa convocação né a gente suspendeu né alimentação ginástica artística e judô né e vamos contar a história como é que foi o Marcos Filipe aqui ele sabe como é que foi a história a gente vendo a situação a gente a gente viu fomos patrocinadores não conseguimos assim não vamos continuar com a bicicleta rodando porque a gente não vai essa bola de neve que tem que cortar em algum momento né qual é a única chance da gente cortar essa bola de neve né da gente manter os atletas aqui vamos na prefeitura vamos no governo do estado vamos no COBE e vamos perguntar tem alguma forma de me ajudar aqui tá fomos no COBE temos uma reunião lá muito boa lá com o Marcos Vinicius e com o Luzbo eles falaram olha dinheiro a gente não pode dar porque a gente não tem dinheiro para dar ou seja não é por favor da configuração dar dinheiro a gente pode fazer é vamos fazer um projeto junto aqui de remo a gente entra com material vocês entram com com outra coisa em ginástica olímpica isso aconteceu a gente olha tudo bem agradeço vamos fazer querendo fazer mas isso não resolve nosso problema nós temos 15 milhões de leis de déficit fomos no governo do estado o máximo que a gente conseguiu foi um patrocínio pequeno para o basquete a Alaterde entrou lá e fomos na prefeitura nada então a gente falou gente não faz jeito é irreal a gente não tem condição de não encarar isso chamamos adultos atletas comunicamos que a gente estaria encerrando as atividades adultas no negócio e sustentamos e reduzimos esse déficit de 14,5 para 5 milhões que é o déficit que o clube aguentava naquele momento que era o que? manter as categorias de base de tudo nenhum esporte foi extinto no Flamengo nenhum foi extinto o esporte de ponta e o esporte foi extinto e foram 60 pedras dispensadas com uma redução do déficit para 5 milhões como falei a gente está tentando reformular a coisa a gente já conseguiu o contrato da Disney da Peugeot recuperação de credibilidade do clube está vindo a reversão do ciclo vicioso de pagar 80 milhões já foram pagados vamos pagar mais 30 ainda esse ano 110 milhões de imposto pago para ter as certidões para recuperar a credibilidade do clube o problema do clube de credibilidade a gente faz a nossa parte o que a gente gostaria é que a partir de agora o Flamengo se sente autônomo de novo para questionar muita coisa que não é culpa do Flamengo é culpa de outras coisas é culpa da estrutura do esporte brasileiro e de outras coisas a gente já conseguiu 1.500 novos sócios 25 mil forçadores mas está andando o Flamengo vai sair do ponto que está talvez não é 2003 um ano muito difícil mas a gente está fazendo a conta certinha para sair e como vai sair através de patrocínios regulares recuperação de credibilidade a gente já está conseguindo a gente já tem acesso né depois de ter toda a certidão de tempo recorde pagar tudo essa baterada de imposto que a gente pagou ou seja todo o dinheiro que entrou no clube a gente pagou imposto tudo pagando 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 a gente já tem né acesso a lei de incentivo estadual federal e convênios a gente estava lá com fomos hoje no Ministério do Esporte estamos conversando a questão é uma coisa que eu queria também só antes de falar parceria com o Comitê dos Olímpicos a gente está a gente encontrou um contrato com o Comitê do Interamericano muito ruim na nossa opinião mas a gente está ajustando a gente vai chegar em um acordo para ajudar a recuperar o clube os clubes podem ter essa oportunidade os Comitês Olímpicos todos vão precisar de lugar então é uma oportunidade para os clubes terem algum tipo de ajuda e uma coisa que eu peço aos senhores se a gente puder ajudar de alguma forma ou seja existem hoje o Marcos Límpicos falou de algumas leis de confederação existe lá um valor em torno de 80 milhões na verdade não sei nem qual é que já está esse valor 100 milhões já saiu para os clubes que foram da lei Pelé ou seja e basicamente existe lá para os clubes formadores de atletas eu queria só contar uma historinha aqui também para vocês verem como é que são as coisas essa história do CONFAL que é conselho de formador do atleta olímpico ele começou com o Marcio Braga ou seja no Flamengo em 2001 2002 2003 no começo era pouca gente ou seja eu estou querendo dizer o seguinte ou seja esse movimento cresceu muito hoje você já tem 130 clubes no CBC então na sala da regulamentação do projeto para quanto vai o percentual de cada clube então assim o que a gente vai brigar e já entregou uma proposta para o CBC etc é que os verdadeiros clubes formadores de atletas recebam esse dinheiro o que não pode é o clube que se inscreveu ontem que o clube tem 10 caras que jogam cartas jogam pôquer querer ganhar dinheiro nessa altura do campeonato então a gente aí eu estou falando de Flamengo estou falando de Minas estou falando de Pinheiros estou falando de Fluminense estou falando quem tem certidão para receber clube que realmente formem atleta é fundamental isso porque na hora da briga na hora do corte na hora da situação difícil esses clubes estão na frente e o clube é verdadeiro formador de atleta olímpica é claro que eu quero que o clube pequenininho receba dinheiro mas assim o Flamengo se vê hoje com tudo que fez com legitimidade para questionar isso e qualquer coisa que for feita que a gente não achar justo a gente vai realmente usar toda a força para colocar nossa força na frente tá e basicamente eu acho para encerrar duas coisas que a gente precisa discutir aqui e sempre o esporte coletivo gente o vôlei o basquete são esportes que tem exposição na mídia são esportes que tem condição de conseguir tá dinheiro tá ou seja de alguma forma a gente tem condição de conseguir futebol é outro exemplo também os esportes individuais cada vez é mais complicado eu estou falando do judô da ginástica olímpica da natação porque o nível de exposição ou seja ninguém quer patrocinar isso se você não tem nenhum incentivo não vai entendeu ou seja porque quem vai patrocinar a natação botar uma touca lá do cielo lá o cielo coloca mas só do cielo não vai colocar na touca do outro né pequeno imagina o cara do mal sincronizado mulher que levanta lá né o pé pra cima vai voltar a patrocina onde no pé dela quando ela levanta ou seja é difícil é complicado né e normalmente aí eu vou ter uma outra crítica né aí uma crítica direta para as confederações esses atletas é normalmente difícil e aí eu falo né do 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 tem vários exemplos né natação em action olímpico judô ficam sete ou oito meses servindo de seleção brasileira tá no disputando do Brasil e quatro meses do clube e o clube acha com todo com toda vamos dizer o dinheiro o ônibus na história e quando o clube não anda embora o clube é fixado entendeu assim então o esporte individual tem que ser olhado com muito carinho no Brasil porque assim sobrevivem os heróis os heróis o vôlei o vôlei se estruturou o bachete o bachete está se estruturando de novo aos poucos tá o futebol um dos pós-individuais são atos de heroísmo né os atletas conseguem chegar no nível de fielo no nível de um Diego Hipólito tá os medalhistas de judô tá e aqui é diferente a classe social mais alta né é um pouco diferente de história mas são verdadeiros heróis porque assim é muito difícil para o clube se se colocar né a ginástica unífica por exemplo ginástica artística as pessoas saíram houve uma triste enorme na Flamengo na história né ou seja as meninas estão hoje num projeto em Curitiba que é quase uma ONG ou seja nenhum clube pegou elas e os rapazes o Diego não tá em lugar nenhum ainda porque nenhum clube tem condição de pegar ou seja não vai assumir isso aqui que o Flamengo assumiu é talvez porque a ex-presidente era do esporte olímpico achou que isso era um projeto é bonito mas assim chega na hora que não dá a conta não fecha né então o clube tem que ser olhado de alguma forma é e de novo uma discussão ampla né que o Flamengo hoje depois de retornar não a posição de clube cidadão de ter as suas certidões o Flamengo vai liderar esse processo né de questionar é porque que o dinheiro é é as confederações são ricas né o pessoal tem muito dinheiro e o clube não tem grande parte é culpa do clube é mas grande parte é porque esse dinheiro não chega mesmo tá não chega mesmo tá então eu queria agradecer é é e me deixar à disposição pra qualquer pergunta qualquer coisa depois mais tarde obrigado agradeço agradeço senhora 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 e dizer que nós temos algumas perguntas logo em seguida agora eu vou passar a palavra para o senhor Ricardo Nascimento de Avelar Fonseca representante do Ministério do Turismo no esporte aliás perdão perdão dele conseguiu a chave não tem que voltar na tá não é é isso é isso obrigado bom é boa tarde senhores boa tarde senhores deputados é é é um prazer aqui estar representando o Ministério do Esporte e a finalidade da da minha apresentação é complementar um pouco do que já foi dito mas mostrar que realmente a gente é hoje diferente de outras épocas é existem sim recursos no esporte brasileiro né talvez é a gente precise evoluir na questão da articulação entre papéis o que que cabe ao município o que que município cabe ao estado ao clube a federação a gente ainda tem que evoluir nesse nesse sentido né no nosso sistema mas o Ministério vai mostrar que o governo federal tem feito o seu papel nessa área bom aqui são as medidas estruturantes né que já como a gente falou já em legado aqui né então não adianta ter o recurso simplesmente ele ser aplicado e depois a gente não ficar com nada então são esses programas que foram criados pelo governo federal né no sentido de dar sustentabilidade ao investimento que está sendo feito no esporte de alto rendimento do país é os tipos de financiamento do federal ao esporte né então a gente trata de convênios com entidades privadas e entes públicos lei agnelo piva lei de incentivo ao esporte bolsa atleta patrocínio de empresas estatais plano Brasil medalhas então aqui está realmente o escopo total do investimento federal no esporte brasileiro de alto rendimento é especificamente na questão da preparação dos atletas né falando já pensando em 2016 né o governo federal tem investido né em questões estruturantes como centro de treinamento viabilizado a participação de atletas em competições a contratação de equipe técnica e multidisciplinar aquisição de equipamentos e materiais esportivos apoio para competições de treinamento medicina esportiva e ciência do esporte é o orçamento do ministério do esporte para esse ano né está na casa aí de quase né 500 milhões de dólares né e é claro envolvido uma parte disso com também obras olímpicas né mas com qual finalidade bolsa não é pagar o pagamento da bolsa infraestrutura esportiva instalações olímpicas preparação de atletas e capacitação de recursos humanos aqui a gente mostra um pouco das dos atletas de alto nível do Brasil que já estão sendo beneficiados com esse tipo de recurso aqui né não vou entrar em cada detalhe mas uma ideia de que como esse recurso tem chegado né na preparação desses atletas são os convênios são os convênios fechados em 2012 pelo Ministério do Esporte né e aqui a maioria chega às confederações né aqui a gente mostra na realidade que o Ministério está aberto sim a atender desde o clube né que faz a formação até os comitês né que é o final da linha do nosso sistema esportivo de alto rendimento né é claro que isso é feito né com normas então é um edital os pretendentes apresentam projetos tem que estar em condição de documentação legítima então tudo isso também é avaliado né mas isso tem chegado desde quem faz a base até quem faz a ponta alguns exemplos né de concretos de resultado né disso quer dizer o Ministério investiu em 2011 né na seleção feminina de basquete foi medalha de bronze pela primeira vez né na história tendo a melhor jogador melhor jogadora do campeonato também né com recursos federais né aqui outros exemplos né hoje a gente apoia também o governo federal a liga de basquete como foi colocado pela Alexandre o basquete está se estruturando novamente está se estruturando com o apoio do governo federal e o resultado está aí né o vôlei né que a gente o vôlei não precisa de nada o vôlei está muito bem realmente na ponta né mas se manter bem é outra história e o Ministério tem entrado não na ponta mas né em buracos que estão necessitando de ajuda para que o vôlei se mantenha na ponta né apoio às modalidades então o handball é um exemplo disso né o feminino principalmente tem tido um resultado progressivo né com apoio do governo federal né temos apoiado diretamente né as seleções de hoje né as duplas e as seleções de vôlei de areia aqui um pouco é o que para onde tem ido os recursos né então a lei 2395 criou outros tipos de categorias de bolsa atleta né abrangendo mais criando a categoria de base para quem está iniciando e indo para lá para a ponta com a categoria atleta pódio que é para o atleta que é um provável medalhista que tem que tem que ter um gasto maior uma necessidade maior né então hoje para 2013 a gente tem uma expectativa de 180 milhões de recursos para a bolsa atleta né para distribuir essas quantidades de bolsa né que estão colocadas aqui não vou detalhar sabendo aqui que já temos resultados os resultados são anuais sobre isso tem medalhista tanto no no esporte para olímpico quanto no esporte para olímpico que ainda dependem e que a bolsa é muito importante para sua manutenção no esporte né alguns exemplos né de principais atletas do Brasil que são bolsistas do governo federal né outros né inclusive medalhista de ouro dois medalhistas de ouro né então aqui também os atletas para olímpicos né que recebem o recurso da auxílio federal para se manter no esporte né eu queria abrir assim um parêntese sobre isso que é um investimento muito específico né definido até pela própria presidenta Dilma Rousseff no sentido de que não adiantava a gente estar investindo muito quer dizer não adiantava é importante investir na estrutura na recepção de turistas né de tudo que vai acontecer nos jogos olímpicos mas a gente precisava também precisa cuidar da nossa equipe que vai disputar que vai estar lá representando o Brasil e para isso foi feito está sendo feito um esforço né um esforço complementar de tudo aquilo que já o governo federal vem fazendo que é um investimento de cerca de um bilhão né por isso um investimento adicional né não se mudou em nada aquilo que estava fazendo adicionou um bilhão é em parceria com o orçamento do governo federal e das estatais né sendo que 690 milhões para preparação de atleta e 310 milhões para construção reforma adequação modernização de infraestrutura esportiva né o plano Brasil medalhas ele contempla são 21 modalidades olímpicas e 15 paralímpicas que são aquelas que tem né como o Marcos Lirantes colocou foi feito um estudo inicialmente que tem probabilidade de realmente chegar para ganhar uma medalha em 2016 né então a gente tem uma bolsa pode para esse atleta que vai estar no plano que pode chegar até 15 mil reais mensais a gente tem apoio a técnico a equipe multidisciplinar tem compra de material e equipamento esportivo né uma média de 20 mil reais por atleta treinamento no Brasil no exterior e participação em competições então o foco do plano é sempre o atleta a preparação do atleta o que ele precisa para caminhar melhor para ter todas as condições de chegar bem nos jogos além disso a gente tem outros investimentos né que eles fazem parte dessa questão estruturante que eu falei que é investimento em ginásios esportivos desenvolvimento da base do esporte alto rendimento né e outras coisas um investimento de 830 milhões pelo PAC 2 né no centro de iniciação esportiva né que são esse modelo né que o ministério está disponibilizando onde as cidades se interessam dependendo do tamanho que ela tem mas ela vai ter aí um equipamento adequado moderno e dentro das normas de esporte de rendimento atuais né então a gente tem também esse outro programa que são a cidade esportiva a gente tem alguns exemplos de de modalidades que a cidade né o poder público incorporou essa modalidade e além do centro principal que tem ela dá ênfase a essas modalidades ao desenvolvimento de escolinhas de desenvolvimento etc né aqui a gente tem um pouco né o Marcão já colocou o que que a lei Aguinaldo Piva libera que é um recurso federal também a lei de incentivo ao esporte que é outro investimento forte né que hoje cada vez aumenta mais o acesso né dos clubes etc pra buscar recursos a gente tem as estatais que também são os principais patrocinadores do esporte brasileiro né aqui algumas modalidades né que eles patrocinam e rapidamente era essa mensagem que a gente queria deixar realmente o recurso existe o recurso melhorou muito a gente como o Marcão colocou no início a gente não está no patamar das principais potências ainda mas com relação ao ciclo olímpico e paraolímpico passado a coisa está muito diferente agora a gente precisa articular melhor para que esse recurso chegue de resultado esportivo para o Brasil muito obrigado agradecer o senhor Ricardo Nascimento e a Vela Fonseca e passo a palavra agora ao senhor Arialdo Búscolo bem boa tarde a todas e a todos queria agradecer o convite do presidente Romário para nós podermos falar um pouquinho do que a gente ama do que a gente gosta que são as atividades esportivas o esporte em geral principalmente praticado nos clubes esportivos sociais eu queria fazer uma apresentação mas fazer uma ocupar o meu tempo fazendo um relato dos seus deputados primeiro do papel dos clubes dentro do esporte do nosso país vou me estender muito mas todos que convivem com esporte sabem que nos Estados Unidos o esporte é relevantemente praticado nas escolas nas universidades nos países que tem uma atuação mais direta do Estado colocando são feitos nos esportes mais do leste europeu enfim aqueles que na China em que o governo praticamente atua de uma maneira direta bem vinculada também além dos Estados Unidos nós temos também um trabalho muito forte sendo realizado também por clubes nos grandes países mais envolvidos e no Brasil historicamente a célula mártia do desenvolvimento do esporte principalmente com relação a formação de atleta se dá realmente nos clubes tanto os clubes de futebol como os clubes esportivos sociais é relatado que sempre chama a atenção que toda vez que é feita uma exposição do número por exemplo de equipamentos esportivos ou seja ginásios centro de treinamentos as piscinas pistas quadras se verifica claramente que ainda no Brasil o maior número de equipamentos esportivos se encontra nos clubes principalmente equipamentos esportivos de qualidade que tenham realmente uma certa manutenção nós sabemos que o poder público tem uma difundagem muito grande e construir espaços públicos para a prática do esporte quando constrói não consegue infelizmente manter a qualidade desses equipamentos o que não acontece nos clubes sociais o que foi relatado aqui fica muito simples de dizer das dificuldades dos clubes principalmente na manutenção dos esportes de competição nós sabemos que nós temos três tipos de esportes de acordo com a lei PLN o esporte educacional praticado nas escolas o esporte de participação praticado de forma recreativa e o esporte de rendimento que justamente são os clubes que são regulamentados pelas federações esportivas internacionais e consequentemente das confederações dos comitês vinculados a elas muito bem a confederação brasileira de clubes que eu tive o privilégio de ser o seu presidente pelos últimos três mandatos concluiu o meu mandato agora recentemente em março nós participamos ativamente em todas as discussões do esporte brasileiro principalmente depois do primeiro governo do presidente Lula quando foi criado exclusivamente o Ministério do Esporte e foram realizadas três conferências nacionais de esporte onde foi discutido toda a estrutura do esporte e nós participamos ativamente inclusive da comissão organizadora dessas três conferências e que nós lutamos durante todo o tempo eram dois eixos primeiro justamente os clubes que tinham esse papel importante não chegavam a nenhum recurso público a esses clubes acabamos de ver aqui a transparência do diretor Ricardo Avelar que apresenta alguns convênios liberados este ano para os clubes mas se nós buscarmos justamente antes do primeiro governo Lula nunca tínhamos tido qualquer tipo de convênio do poder público atuando diretamente para os clubes a outra vertente que nós trabalhamos para demonstrar claramente que a confederação dos clubes era uma entidade associativa ela não era nem uma entidade prática de esporte um clube e nem uma confederação de modalidade ou seja ela não era uma confederação de voleibol de basquetebol de futebol cuidando de uma modalidade específica temos os dois comitês o comitê olímpico representando logicamente a família olímpica e o comitê para o olímpico e a confederação de clubes que tinha justamente a missão de agregar esses clubes do país todo ela não tinha uma função ela tinha uma função associativa e nessas discussões das conferências dos esportes nós tivemos então um projeto encaminhado ainda pelo ministro Agnelo Queiroz em seu mandato como ministro para a Câmara dos Deputados justamente fazendo uma reformação da Lei Pelé e graças aos deputados nós terminamos 2010 com a votação desse projeto de lei tanto no Senado como na Câmara mas infelizmente naquele momento algumas emendas do Senado acabamos de voltar o projeto para a Câmara e naquele momento também o ministro Orlando Silva já encaminhava através do ponto de imédio da presidência de Igor Rousseff a medida provisória que justamente foi aquela contemplação dos programas da cidade dos treinamentos o bolso a pódio as modificações e ali implicava uma modificação na Lei Pelé então por acordo aqui dessa comissão inclusive o relator da matéria aqui era o deputado José Rocha e no Senado Federal o deputado Álvaro Dias então vejam bem governo e oposição extremos com a mesma matéria nós conseguimos então fazer com que todos todo o conteúdo do projeto aprovado aqui na comissão inclusive uma comissão mista que o deputado Delen inclusive participou na ocasião nós conseguimos fazer com que todos aqueles artigos debatidos e aprovados aqui fossem contemplados nessa mudança da nova Lei Pelé isso em março de 2011 então pela primeira vez a gente consegue introduzir numa lei a possibilidade dos clubes receberem 0,5% dos recursos da loteria exclusivamente para a formação de atleta olímpico e paraolímpico também foi justamente permitido que a confederação brasileira de clubes passasse a ser integrante do sistema nacional de esporte no mesmo nível de de atuação do comitê olímpico e do comitê paraolímpico dependemos desta lei da regulamentação a regulamentação felizmente para nós ela foi concluída agora no último mês de abril dentro dessa regulamentação foi estabelecido um prazo de 120 dias para que em primeiro lugar o ministro do Estado pode estabelecer o percentual do custeio para administração desses recursos tanto para o comitê olímpico como para o comitê polímpico para a confederação brasileira de clubes que também as três entidades terão nesse prazo 120 dias de justamente aprovar o seu regimento de transferência de recursos no nosso caso para os clubes então eu quero registrar o seguinte se falou aqui claramente da evolução do desenvolvimento do esporte da evolução do comitê olímpico e consequentemente do comitê paraolímpico a evolução dos programas do Ministério do Esporte muitas leis vieram realmente em prol do esporte brasileiro como a lei se diz que o esporte como a bolsa atleta como as leis estaduais também tanto incentivo como da formação e recentemente anteriormente a lei Guinaldo Piva e agora essa lei sendo reformulada criando a possibilidade dos recursos chegar aos clubes quero chamar a atenção que os recursos que virão para os clubes inclusive registrar para o meu caro vice-presidente do Flamengo e mesmo integrante da confederação brasileira de clubes e sim um dos clubes mais tradicionais 12 milhões de esporte paraolímpico que o valor do montante anual para a base para a formação de atleta é da ordem de 40 milhões então eu quero dizer o seguinte se o Flamengo ele atua hoje com um orçamento de aproximadamente 17 milhões é lógico que essa lei não vai resolver o problema do Flamengo lógico será mais um mecanismo de solicitação de recursos do Flamengo para com essa lei mas esse recurso realmente é um recurso pequeno é um recurso de 40 milhões vi claro a minha exposição do Marcos Vinícius e ficou claro lá que esse recurso representa exatamente 0,5% do que é gasto em um ciclo olímpico quer dizer 0,5% para a base para a formação de atleta dentro dessa pirâmide que é o ciclo olímpico logicamente não tenhamos a expectativa que esse recurso vai resolver todos os problemas qual foi a nossa postura? a nossa postura foi assim que saiu a lei tomar algumas medidas primeiro não permitir que houvesse reeleições na confederação brasileira de clubes hoje os estatutos da confederação ele permite apenas uma reeleição quer dizer tentando demonstrar claramente a intenção da transferência a intenção realmente de fazer com que fosse uma entidade diferenciada e agora nessa regimentação que o Flamengo vai participar como os grandes clubes Minas Pinheiros Sogipo que façam com que desperte novamente a atração no segmento de um modo geral não em todos os clubes mas de um de um conteúdo maior de clubes para que eles realmente voltem a ter a prática de esporte competitivo em suas fileiras então é lógico se nós atuamos no circuito somente num campo muito pequeno de hipoteticamente 10 clubes nós vamos continuar na mesmice nós vamos trocar 6 por meia dúzia então a nossa atenção é valorizar esses clubes que tem o histórico na formação de atletas olímpicos e paraolímpicos e também efetivamente despertar o interesse daqueles clubes que tem história que em algum momento participaram da vida esportiva do país quero registrar por exemplo no Brasil nós temos 191 clubes centenários nós temos 191 clubes que ultrapassaram 100 anos de idade nós temos clubes no Brasil que ultrapassaram 150 anos de idade então nós temos uma história e essa história não está contada por nós como dirigentes é uma história realmente de 150 anos atrás da prática desportiva então o que eu o que eu peço e espero estive hoje inclusive com o secretário Ricardo Leise pedindo a ele que solicitasse ao ministro que o mais rapidamente publicasse essa norma que for a ele publicar uma portaria apenas publicando os limites da gestão que agora no mês de julho num grande evento onde iremos congregar aproximadamente hoje sangeriense que eu trouxe o convite hoje ao presidente Romário estendo a todos os integrantes da comissão por participarem conosco de um evento onde nós pretendemos em assembleia aprovar e publicar o regimento de transferência de recursos e imediatamente fazer a chamada pública para a liberação desse recurso então hoje nós temos sim 80 milhões disponíveis dos quais foram dois anos de exercício em função do problema de lei até a regulamentação também tomamos uma medida séria de não mexer nesses recursos enquanto houvesse regulamentação demonstrando que nós não íamos ir pela ansiedade e pela necessidade de cometer um deslize com esse recurso porque nós não podemos errar a confederação das clubes entende que esse recurso é pouco mas ele será necessário se nós tivermos credibilidade se nós realmente tivermos serenidade fazer com que esses recursos cheguem à base fazer com que esses recursos sejam muito bem utilizados que sejam de transparência a cada um desses recursos para que outros recursos venham se somatizar a esses e efetivamente a gente poder definitivamente colocar os clubes dentro dessa estrutura do esporte quero explicar claramente também que muitos debates no Congresso Nacional que nós devemos inverter o processo de fazer com que o esporte seja atuado dentro das escolas e nós concordamos com isso nós clubes concordamos que a escola tem um papel preponderante no esporte brasileiro porém mais uma vez eu chamo a atenção se nós ficarmos focados somente na intenção nós vamos passar ciclos e ciclos e não vamos inverter o processo ou há uma posição clara de vontade de governo de reverter essa situação ou não é reformando ou cobrindo uma quadra em cada uma das escolas que nós vamos transformar o esporte brasileiro eu sempre brinco que se nós chamarmos todos os alunos para a quadra nós não conseguiríamos fazer um aquecimento de bem 10 minutos de cada aluno em cada um dos espaços públicos que nós temos nas escolas porque no máximo nós temos uma quadra para a prática de todas as centenas de alunos que tem naquela quadra então eu acho que nós temos espaços importantes do clube temos a total tranquilidade de dizer que nós pretendemos ter a melhor sinergia possível com o comitê único brasileiro com o comitê único brasileiro com o Ministério do Esporte por quê inclusive dentro da lei aqui mesmo hoje se falou um pouco em algumas propostas de mudança da lei Pelé nós precisamos agora fazer com que a lei Pelé ela seja realmente praticada nós temos lá por exemplo um dever de Estado que seja aprovado o PND o Plano Nacional do Esporte e nós não estamos vendo nenhuma discussão nesse processo ainda se você não tem uma política de planejamento do que efetivamente é a função de cada um dos entes federativos os governos estaduais os governos federais do Comitê Unico de Departamento de Confederação os clubes as escolas se nós não tivermos um planejamento nós vamos continuar atuando infelizmente em projetos isolados ora aqui ora lá sem planejamento definitivo colocando o papel de cada um e realmente fazer uma cobrança para que cada um faça o seu verdadeiro papel infelizmente em termos de esporte nacional nós não vamos avançar essa é a minha modesta opinião nós entendemos que se a CBC continuar lutando por recursos ou o Comitê Olímpio Brasileiro ou o Flamengo enfim cada ente procurar só o seu espaço nós não vamos resolver o problema do esporte do Brasil e o que nós precisamos é resolver o problema do esporte do Brasil ter realmente o PND ter o plano de política nacional de esporte e cada um realmente fazer o seu papel são essas minhas posições eu também me coloco à disposição para os debates agradecendo ao senhor Ariel do Bôscolo e passa a palavra a senhora Carmen de Oliveira campeã pan-americana e recordista dos 10 mil e dos 5 mil metros atleta que muito orgulha o esporte brasileiro muito obrigada acho que dá para ouvir né eu estou um pouco rouca deputado Benjamin obrigada por compor essa mesa tão importante deputado Romário parabenizo por essa iniciativa e até esse seu comprometimento está aqui encabeçando essa casa uma comissão tão importante para todos nós e que tenho certeza que no momento em que os atletas percebam a necessidade de conhecer a estrutura de apoio que ele tem a estrutura montada dentro desse nosso sistema para ajudar os atletas para dialogar com os atletas eles se sentirão cada vez mais seguros esse nosso espaço essa casa uma comissão ela tem uma função extremamente importante mas às vezes o atleta ele está ali atrás fazendo o seu dever de casa correndo saltando arremessando e ele fica esperando que homens homens importantes e conhecedores facilitem a vida deles e eu acredito que pelo menos eu ouvia bem atrás não se preocupa com nada se preocupa em correr e nós fizemos isso e eu fiz isso há 20 anos atrás só do período em que eu bati os recordes que nós temos até hoje na América do Sul isso já passaram um bom tempo e antes disso conheci o Joaquim Cruz correndo assisti o Joaquim Cruz ainda numa escola noturna e no momento em que eu vi ali o Joaquim Cruz tão bonito levantando a bandeira do país eu pensei puxa vida que coisa mais gostosa como honra uma nação ter um atleta ali com a sua bandeira tão forte ter ali a bandeira do seu país apresentada por uma pessoa se você olhar o histórico a humildade de onde veio ninguém acreditaria que seria capaz e foi nessa mesma perspectiva que eu iniciei a minha carreira fruto do acaso não fruto dessas demonstrações de tudo que eu vi aqui não fruto de política pré-estabelecida o fruto do acaso veio de um interessado de um apaixonado um treinador que disse eu posso te ajudar a buscar uma marca expressiva para o país eu posso te ajudar e acreditando acreditando naquela pessoa eu mãe já aos 15 anos porque tudo acontece muito cedo na vida dos nossos atletas às vezes a desejo essa pungência essa vontade de mudar acaba você mudando para alguns lados que não são lados tão bons na época sim gravidez aos 15 anos aos 17 conheci o esporte e esse conhecimento do esporte mudou totalmente a minha vida eu que não conhecia nenhum país nem Goiânia nascida aqui conheci mais de 30 países pude buscar várias vezes oportunidade de crescer de representar o meu país na América do Sul em competições nacionais e eu lembro quando vocês colocam aqui a presença do Estado a presença da nação eu lembro quando eu estava no Mundial ali passado por vários resultados e eu consegui ir para uma final num 10 mil metros eu não conhecia os dirigentes mas naquele momento em que eu fui para uma final eu passei a conhecer algumas pessoas que chegaram e diziam essa é a chance do país esse é o momento você vai agora fazer a virada porque nesse momento da virada você tem toda a chance de ser conhecida e eu pensando cá comigo já estou cansada eu estou fazendo um 10 mil vou fazer um outro e ainda existe uma pressão de pessoas que eu não conhecia e era ali estavam ali os dirigentes os homens importantes que controlam e que conhecem o desporto no nosso país passado esse momento fui a uma final décimo lugar foi o meu resultado mais expressivo ao longo da minha carreira décimo lugar do mundo no campeonato em Sosgar na Alemanha acho interessante na décimo lugar do mundo porque nós aprendemos a desprezar certos resultados se eles não forem o primeiro se eles não forem e não figurarem no que foi mostrado aqui entre os melhores entre os olímpicos aprendemos a enaltecer um grupo de extrema importância mas lá na base lá de baixo quando tudo começa parece que não existe eu vi aqui que claro a confederação dialoga com o COBE eu consegui perceber o ministério com toda a possibilidade com todo o seu conhecimento mostrando claramente onde devem os recursos devem chegar dá para você perceber olha que eu não sou muito entendida mas o que eu percebo aqui parece que não há um diálogo muito bem em sintonia com o que acontece lá na base já estou vendo um outro grupo falando de recursos confederação de clubes já estou vendo os clubes que de fato apoiarem apoiam o desporto de uma maneira assim bastante honrosa mas que dispensam os atletas quando a coisa quando a conta não fecha atletas que representam o país atletas que muitas vezes quando eles estão ali eles estão levantando o nome do país não o nome do clube não o nome de um clube centenário ele está ali quando ele está sentado ali ele representa o país e é de responsabilidade do país que essa pessoa que esse ser ele tenha todo muito bem engrenado para que de fato ele não se sinta frustrado e não poder representar o seu país existem certos momentos senhores quando nós estamos ali próximo de um grande resultado de um grande evento nós nos sentimos tão só que chegamos a pensar que nós estamos ali por problema por puro desejo nosso por que você arrumou essa dor de cabeça essa dor na barriga esse estresse você que quis isso ou melhor você não estudou porque se você tivesse estudado você não estaria sofrendo aqui porque isso causa um certo sofrimento isso causa um certo desejo de mais e mais eu pensei que todo mundo sentisse o que nós sentimos ali está um brasileiro querendo mostrar que a estatística que tem no nosso país não é só de fome não é só de guerra não é só de bandidos ali tem mais uma pessoa querendo mudar a estatística do nosso país e quando passado todo esse momento da minha vida de atleta eu lembro uma vez que eu pensei na estrutura que nós temos hoje federação um clube é um clube diferente desse clube que estão falando agora o clube que faz parte da estrutura do sistema de desporto olímpico clube federação confederação quando eu lembro ali quando o clube me dava todo apoio quando eu lembro a nossa federação que eu falava assim poxa a federação não me ajuda a federação não me ajuda em nada como que ela me ajuda se eu agora peço alguma coisa e ela não consegue me dar patrocínio eu tinha uma visão muito pequena achava que a federação era responsável em me dar patrocínio e nós atletas somos bastante individualistas nesse momento da nossa vida pira um pouco o meu primeiro é meu umbigo é minha necessidade eu tenho que sobreviver eu tenho que mudar uma estatística onde eu estou inserida e para depois pensar no meu país e olha que eu pensei não isso vai mudar passei a minha vida toda buscando e choramingando patrocínio passei a minha vida toda sentando sozinha eu lembro que era até uma irmã buscando com grandes nomes Banco do Brasil eu sentava chorava mágoas a cada ano para conseguir um patrocinador e poderia ser sul-americana recordista seis recordes da América do Sul todos estão aí para serem quebrados 20 anos que eu já abandonei a corrida 20 anos que eu não estou à frente mais do atletismo no Brasil e os recordes aí estão aí o pessoal tem gente que diz para mim assim parabéns Carme 20 anos com os recordes isso não é motivo para que ninguém me parabenize isso é uma vergonha para o nosso país esses resultados pífios porque sou recordista sul-americana eu sou recordista da América do Sul meu resultado é um resultado apenas diária mas são seis recordes que não foram quebrados até agora e agora me diz a estrutura que está montada aí será que ela tem algo diferente para ser feito para que de fato possa mudar a estrutura que tem hoje no nosso país será que eu estou olhando as meninas que estão ali buscando os resultados volta e meia largo o foco de representatividade do país para comer volta e meia largo o foco da busca de representar o seu país em competições importantes para ganhar um dinheirinho um trocado numa corrida de rua e é essa estrutura é essa estrutura que eu vivi há 20 anos o formato é bonito eu gosto de ver como o COBE chegou eu gosto de ver como o COBE hoje consegue mostrar para todos qualquer um até para os ingleses como que se pode mudar a realidade do país atual mas só que isso num momento em que eu fui presidente de uma federação aqui em Brasília participei das reuniões grandes onde eu sei que o COBE dialoga com as confederações é esse o diálogo eu lembro que eu participei de um grande evento e reclamei que a federação não recebia recursos e eu lembro de um grupo que ainda falava assim por que o recurso não chega até a confederação chega assim e eu busquei para fazer busquei os cálculos 5% do orçamento que vai para uma confederação 5% é distribuído para os clubes para as federações 5% sabe o que corresponde isso senhores 25 milhões 26 milhões eu acho que está na faixa do que a confederação hoje recebe está em torno de 4.500 para cada federação isso há mês depois vocês calculam isso o ano para algumas se eu não me engano umas 5 ou 6 porque existem federações que elas simplesmente vivem com 2.700 reais agora senhores eu acho muito interessante a gente fazer um cálculo por que para se receber recursos hoje no nosso país confederação as confederações e qualquer um desses que fazem parte desse sistema que aqui está eu não sei se há uma responsabilidade específica de mostrar metas porque eu vejo Joaquim Cruz 20 anos Mauro e Margem surgiu agora eu falo só da modalidade que eu conheço da minha modalidade senhores se não conseguir as metas não alcançar as metas o que acontece param de receber recursos recebem menos ou o que vale é o quantitativo porque para as federações para eles receberem recursos nós temos um caderno de encargos de 10 itens federação para receber os 4.500 2.700 tem que fazer os campeonatos federação para receber recursos ela tem que ter um número considerável de x números de atletas federados para receber recursos você tem que ter a sua casa aberta não sei se é no fundo do seu carro não sei se é lá dentro de qualquer espaço que tenha dentro onde você acha que a sua instituição esteja composta tem que ter alguém lá dentro federação tem que ter um funcionário para receber recursos ele tem que ter no mínimo um funcionário quanto que sai um funcionário hoje pagando ali por baixo 1.200 um funcionário que não conseguirá talvez fazer um PowerPoint aqui para que a gente possa apresentar é isso que é a realidade das nossas federações a federação aqui aqui eu até teve um senhor um deputado que ele até citou falou que gostaria que o Gesta viesse aqui para se explicar porque que não existe esporte do Maranhão se eu não me engano porque que não existe esporte lá no Maranhão eu gostaria que ele não chamasse o Gesta não chama os presidentes das federações peça para que eles sentem aqui e digam se de fato recebem o recurso suficiente e olha quando forem fazer as perguntas façam perguntas de uma maneira para que eles possam responder e não enaltecer os senhores que estão lá em cima porque muitas das vezes eles se sentarem aqui e vão dizer está tudo bem nós recebemos o esporte está crescendo peça para mostrar quais são os nomes do seu estado que de fato recebem recursos e quanto recebem hoje o diálogo com a confederação tem feito que enfraquece as federações um diálogo direto com o atleta o atleta recebe ali um atleta com chances olímpicas dentro de algum programa dois mil e trezentos reais dois mil e trezentos reais para poder levantar a bandeira do seu país isso é um dos programas um atleta olímpico ele recebe e não recebe sempre não se eu não me engano e aí vocês podem pesquisar há seis meses tem atletas que são atletas que estão buscando tentar figurar entre os melhores desse país que não receberam nada é bom vocês buscarem e olha senhores eu sou pedagoga a minha formação eu não consegui não quis acho que eu sofri um pouco e acabei buscando um pouco mais uma área que eu acho que é muito forte nesse país que é a pedagogia e eu sei que quando você faz um plano de trabalho você faz o desenho as coisas devem acontecer assim as coisas devem acontecer dessa forma o objetivo macro é esse ali se não acontecer você faz no final de tudo uma avaliação e muda o jogo mas aqui parece que as pessoas citam nomes falam de pessoas e dizem que vai mudar que alguma coisa vai acontecer que vamos ter um grande alguma coisa vai acontecer para o próximo ciclo mas me mostre onde me mostre quem são os atletas do amanhã peça para a federação para as confederações listarem os seus atletas vamos hoje tem GPS hoje tem tudo vamos rastrear vamos acompanhar vamos ver se de fato esses atletas estão tendo toda a cobertura necessária para que ele possa crescer porque mais tarde sabe o que que dirão você foi mole você se acovardou o teu país nada fez o teu estado nada fez por você mais tarde dirão qualquer coisa e o atleta às vezes ele volta se explicando eu vejo um número maravilhoso quando está aquela foto a equipe brasileira olímpica eu também já figurei duas vezes naquela foto cento e tantos atletas indo para a olimpíada duzentos e pouco nessa última eu também já fui ali já figurei porque dentro da realidade eu já sabia da minha capacidade naquele momento quando eu fui representar o meu país porque gente a nossa realidade ela não se traduz apenas na olimpíada vai acompanhando o resultado a partir de outras competições internacionais acompanhe o Brasil nos seus mundiais acompanhe o Brasil dentro de outras provas que antecedem os jogos olímpicos parece que a gente fica ali brincando aí você escuta ali aquele repórter maravilhoso que chega para você você decepcionou o país meu amigo eu era recordista sul-americana você acha que eu saio do recorde sul-americano e chego aqui na olimpíada e entro no hall dos três melhores do mundo isso não acontece da noite para o dia senhores e às vezes as perguntas são perguntas assim lentas paulatinas jogando culpa em algum em alguém em alguém que a gente não consegue identificar aí volta aquela delegação as pessoas estão planejando mais ou menos o seu discurso o discurso do eu acho que aconteceu eu acho que o treino virou eu acho mas a realidade não precisava ninguém se explicar porque o COBE porque o ministério porque as pessoas que aqui estão já estavam sabendo disso há muito tempo não precisava o atleta ele ali dentro da realidade dele da capacidade dele ou não existe dentro desse processo todo uma pesquisa real científica para saber se nós estamos no caminho certo ou não será que existem os países que de repente definem quais são os homens que vão estar ali à frente de uma olimpíada fazem testes milimétricos já medem ossos músculos já sabem tudo será que nós não temos nesse nosso país uma equipe que possa buscar e dar cientificidade a esse achismo todo que parece que nós estamos vivendo vamos profissionalizar vamos buscar cientificidade esse sinal deve ser o meu mas senhores os braços e as pernas de todo o nosso sistema são as federações o ministério ele dialoga com várias pessoas importantes entidades importantes que buscam recursos e buscarão agora mais ainda que são os clubes mas quem conhece o nascedor de todo o esporte são as federações se você olhar nessa estrutura a federação hoje a federação várias federações busquem a casa delas no nosso estado busquem a casa delas em todos os estados não existem eu tive a oportunidade de ver um grande evento um meeting dois milhões lá no Pará se eu não me engano um meeting maravilhoso saiu um meeting outro dia na outra semana teve uma competição um brasileiro uma competição local nem o dardo nem os implementos básicos para que se possa fazer a competição nacional tinha naquele espaço o circo foi desmontado os atletas estrangeiros foram embora os melhores dos países do Brasil voltaram para os seus lugares naquele local o local da melhor pista que tem no Nordeste se eu não me engano estava no Norte estava sem implementos básicos para fazer a competição local e é esse modelo que nós temos e olha gente o que eu falei aqui eu falei na nossa assembleia eu estive à frente eu conversei com os meus pares conversei com os nossos presidentes conversei e parece até que esse pessoal é chato só reclama daqui a pouco a Carmen entra no lugar vamos sair daqui que a Carmen já vem criticar o sistema não é senhores a porta de entrada para o nosso ministério pelo diálogo que nós conhecemos são as federações nós queremos muito dialogar com vocês nós queremos muito poder atender um pouco desse sistema todo queremos servir ao sistema queremos poder dialogar para os nossos treinadores apaixonados diga-se de passagem esse mesmo treinador que trabalhou comigo e que me ajudou e ajudou o Brasil a ter esses recordes esse mesmo treinador continua lá ele acredita hoje é o filho dele um machador que apareceu aqui hoje o filho dele está ali ele continua sonhando tem 30 meninos e não sei o que mas como é que é o diálogo seu é um diálogo de você baixar a cabeça eu vejo isso é um diálogo onde você atende ao sistema porque se você não atender o sistema você está fora então senhores dentro dessa estrutura toda não podemos mais esperar que as informações e que todo o crescimento venha como fruto do acaso que outras carmes que já abandonaram como eu abandonei e outras meninas e outros rapazes possam de fato dizer eu representei meu país e o meu país me escuta o meu país hoje percebe que a minha história ela pode mudar a escola Carmen de Oliveira a escola Joaquim Cruz elas não podem ser só uma passagem tem que fazer a diferença na estrutura atual eu sinto muito parece assim eu sinto muito olhar tudo isso e parecer que tudo que é apresentado aqui é uma ponta só é um momento mas os que chegam lá eles trilham um caminho bastante árduo bastante duro e eu gostaria só de agradecer e me desculpar por fazer essas colocações mas isso pode ter certeza senhores faz parte da minha vida eu dialogo assim desde o tempo que eu fui atleta eu não mudei eu não estou aproveitando essa oportunidade aqui mas eu gostaria muito de perceber que esse sistema possa mostrar de forma antecipada onde nós vamos chegar uma boa tarde a todos quero agradecer a atleta Carmen de Oliveira e dizer que você ainda vai ter tempo para as considerações finais será um prazer para a comissão continuar ouvi-la tenho certeza tanto o meu como o deputado Romário e os demais deputados aqui presentes como autor do requerimento eu vou usar a primeira palavra depois passarei a palavra para os deputados inscritos o motivo dessa audiência o que despertou isso foi uma visita que a comissão de turismo e de esportes fez à cidade de Londres ainda no começo do ano no mês de janeiro nós fizemos uma visita a Londres e apesar da comissão não estar representada nos Jogos Olímpicos foi uma coisa até que se tentou na época mas houve alguns contratempos e ninguém na comissão participou do acompanhamento do evento dos Jogos Olímpicos de Londres mas nós fomos lá para ver o legado a estrutura a destinação da Vila Olímpica e principalmente a impressão que o povo do Reino Unido colheu depois de um evento daquele porte a impressão na época deputado Dele que nós colhemos eu deputado Zé Rocha Otávio Leite o grupo que foi até lá é de que o maior legado que o Reino Unido ficou foi o legado humano o próprio espírito dos Jogos a questão do lema que eles optaram de inspirar uma geração de atletas e eu acredito que isso veio não só com investimento pesado que nós já sabíamos disso do Dr. Marcos em relação a esse investimento de mais de um bilhão de dólares que foi feito pelo Reino Unido mas principalmente da forma como isso foi feito e o número de modalidades envolvidas então existe uma preocupação minha especialmente de ver um país nós temos 190 milhões de habitantes 193 milhões de habitantes atualmente de repente não conseguir se firmar como um país que seja uma potência olímpica nós conseguimos que a economia cresça estamos hoje na ponta em relação ao desenvolvimento econômico mundial mas de repente há uma patinação nisso não se consegue pegar de ranchar isso tem a questão dos curvas um dos motivos desse requerimento também foi essa questão da destinação dos recursos da Lega de Lepiva dos 80 milhões que até o pré-apresente momento não foram não conseguimos fazer essa destinação mas há uma preocupação minha em relação também à diversidade da prática esportiva no Brasil todo nós temos uma concentração o papel dos clubes é legítimo nós reconhecemos isso nós não chamamos o Flamengo colocando a culpa no Flamengo pela dispensa dos atletas muito pelo contrário nós até valorizamos o trabalho que tem sido feito pela nova diretoria do clube a forma séria como tem sido feito isso mas eu acredito sinceramente isso aqui é uma colocação que eu faço para o representante do Ministério do Turismo eu gosto até que o Ministro Foto estivesse aqui nós vamos discutir isso com ele a questão de se escolher que modelo nós queremos para a formação de atleta se é o desporto escolar que nós temos uma estrutura montada no Brasil inteiro de escolas municipais escolas estaduais se a preparação do atleta de alto rendimento não poderia ser feita também nas universidades e nos institutos federais de tecnologia ou nós poderíamos congregar profissionais da área médica profissionais de educação física um contingente de alunos grandes além da comunidade que vive em volta das universidades isso não foi feito nesses dez anos de governo que nós nos encontramos quando se somou o tempo de Lula e da presidente Dilma Rousseff principalmente visando esses jogos olímpicos que se já avizinham e me preocupa muito isso essa concentração essa forma como como se se vê esse modelo isso que Carmen fala é verdade existe uma uma queixa constante das federações principalmente dos estados mais pobres onde não há um volume de atletas de alto que consigam chegar a pódio e por consequência disso é um ciclo vicioso eles não conseguem colocar o atleta no pódio aí não tem recurso para preparação de atleta para realização de eventos isso é uma realidade isso você vê no Piauí essa realidade você vê na Paraíba você vê até em estados mais ricos como Pernambuco há uma concentração muito grande no eixo Rio São Paulo Minas Gerais e o Grande do Sul estados mais ricos então essa é uma preocupação pertinente nossa tem uma questão também Alexandre a questão dos financeiros dos patrocinadores dos clubes quando são eu não digo Adidas eu não digo Nike eu não digo a Peugeot Fiat que são empresas que buscam associar a imagem ao lucro mas eu digo especificamente Caixa Econômica Federal Banco do Brasil acredito eu que parte significativa desse financiamento que vai para a camisa do clube não é o caso do Flamengo é o caso do Corinthians é o caso de outros clubes que estão recebendo esses financiamentos de empresas públicas e uma parte substancial desse recurso deveria ir para a formação de atleta isso é um pensamento nosso em relação a isso que é recurso público tem uma pergunta que eu queria fazer ao ministro mas eu vou fazer a Marcos ministro em relação a essa questão dos recursos para esse programa Brasil medalhas cerca de 1 bilhão de reais 310 milhões para 690 para a preparação 310 para a construção de estruturas de infraestrutura para a prática esportiva quanto disso está contingenciado porque é um verdadeiro assombro nós estamos no mês de junho metade do ano faltando pouco mais de dois anos para a Olimpíada ninguém sabe se está contingenciado não está depois da sua fala eu gostaria de explanar sobre isso porque aqui a nossa função às vezes doutor Bosco a gente tem a função legislativa mas é um verdadeiro é um verdadeiro despachante de municípios e de estado a gente anda nos ministérios atrás de recursos diretos é uma função que a gente tem a maioria dos deputados alguns vão trilhar um caminho diferente uma minoria mas a maioria de nós vive dessa forma procurando resolver problemas dos municípios dos estados na liberação dos recursos sempre com o pílios na mão e nós vivemos nessa questão desse contingenciamento constante o orçamento do Ministério do Esporte é um orçamento muito pequeno eu não vejo isso sinceramente é um avanço esse volume de recursos de 390 milhões de dólares mas um país que quer ser uma potência olímpica isso ainda é muito pouco e eu tenho dúvidas até sobre a forma como isso está sendo feito porque nós temos casos o quadro de medalhas aí da Olimpíada de Londres nós ficamos empatados com Cuba poucas medalhas com a Espanha pouco à frente Cuba e certamente Cuba não tem os recursos que nós temos e nem a população então alguma coisa já aproveitando eu acho que essa nossa nossa audiência pública até nós deveríamos ter reduzido mais o Romário a quantidade para a gente aprofundar mais isso e procurar realmente as causas verdadeiras de não se conseguir esse desenvolvimento do esporte brasileiro que o país merece e que nós esperamos constantemente isso eu vou passar a palavra para o deputado Romário agradecer não só para o Romário ser presidente da comissão prestigiar constantemente participa constantemente disso e ter ficado até o final e depois estão escritos o Delei e mais o deputado Marlos a palavra do deputado Romário obrigado presidente boa tarde a todos agradecer aí aos nossos convidados por estarem participando dessa importante audiência pública e não vou me estender muito porque já são seis horas da tarde os senhores já estão aqui há algum tempo mas dentro do que eu ouvi vi dentro um pouco da nossa realidade hoje do do esporte existe um pouco de contrassenso e algumas coisas vão na contramão do que é o momento do nosso nosso esporte geral principalmente no que se refere a as Olimpíadas por exemplo a demolição aí de grandes centros como o Célio de Barros o Parque Júlio de la Mária o Velódromo exatamente nesse nesse momento aí nesse ciclo olímpico que nós estamos demolizem grandes centros que passaram por esse centro grandes atletas que nos deram resultado bastante positivo bastante medalha eu acho que acho não é realmente um pouco na contramão do que nós precisamos e um pouco até inclusive falta de respeito com a população em todo o sentido com alguns atletas nesse caso específico do Parque Júlio de la Mária do Célio de Barros quase 5 mil pessoas ficarão sem poder usar esse espaço entre crianças idosos e até pessoas com deficiência e eu acredito que a hora nunca era para acontecer principalmente nessa hora nesse momento que a gente precisa de espaço para dar oportunidade aos nossos atletas de treinar ele com uma qualidade melhor já que a gente está aí próximos dois anos e alguns meses de um dos maiores eventos nessa história juntamente com a Copa do Mundo que é a Olimpíada de 2016 eu tenho aqui um panorama geral desde 2001 o Brasil conta com cinco fontes públicas de financiamento do esporte brasileiro a lei das loterias a lei de incentivo bolsa atleta as sete estatais que nós temos e orçamento do do Ministério do Esporte no último ciclo olímpico juntando também com o futebol o esporte brasileiro recebeu mais ou menos seis bilhões de reais segundo levantamento da associação contas abertas e em relação ao resultado das Olimpíadas de 96 em Atlanta nós tivemos apenas duas medalhas a mais do que nessas Olimpíadas ou seja 17 anos depois ganhamos 15 medalhas olímpicas em Atlanta em 9 modalidades e na última agora ganhamos 17 em 9 modalidades ou seja um valor que cresceu absurdamente de investimento infelizmente os resultados não condizem realmente com o que significa e também sabemos que o Ministério do Esporte anunciou o investimento que foi dito aí pelo do senhor Ricardo Nascimento de 180 milhões de reais para modalidade olímpicas e paralímpicas dentro assim desses quadros mais uma colocação assim o Marco Vinicius disse que a gente está à procura de ficar entre o top 10 desse próximo Olimpíada é uma outra coisa que eu acho que é um pouco de contramão e contrasenso nós chamamos o velódamo que nós hoje não temos mais não adianta mais falar e nós sabemos que o ciclismo de velódamo dá numa Olimpíada 30 medalhas e quando nós tínhamos infelizmente nós não levamos pelo menos na última Olimpíada nenhum velocista de velódamo ciclista de velódamo desculpa e portanto a gente consequentemente perdeu a oportunidade de participar dessas 30 modalidades dessas 30 medalhas que a Grã-Bretanha diferentemente do Brasil fez muito bem inclusive cresceu o seu número de medalhas através do próprio ciclismo de velódamo então essas são coisas como outras que eu já falei um pouco da contramão do momento que nós estamos vivendo no nosso país as minhas perguntas elas sim são bem objetivas eu gostaria de saber primeiro do Ministério do Esporte como o Ministério planeja desenvolver o desenvolvimento do alto rendimento diante dessas derrubas olímpicas do Brasil e dessa variedade de fontes ou seja o Ministério do Esporte hoje tem um planejamento realmente feito para onde vão para que que vão e por que vão essas derrubas que saem do Ministério em relação ao COBE essa pergunta também serve o porquê que quase a metade desses dessa verba que é destinada ao COBE segundo inclusive a tese doutorado do professor Pedro Ataíde da Universidade de Brasília desculpa em relação a lei o recurso da lei Guinelo Piva essas despesas que quando elas entram no COBE os atletas que são os atores não recebem nada segundo o estudo 46 ficam no COBE desses 46 52% são aplicados na manutenção da identidade em programas de fomento já a manutenção de atleta não recebe infelizmente também nada com o parâmetro o percentual destinado para a manutenção das confederações gira em torno de 10 a 15% por esse percentual porque esse percentual é tão maior para o COBE do que inclusive para as próprias federações e se existe esse se esse se esse estudo desse professor bate com a realidade não é também na contramão e contra senso que os atores principais desse momento no país tem um por direito de receber muito bem diferentemente do que foi feito o estudo na verdade não recebe nada então a minha pergunta é o por que isso e se isso é realmente realidade o por que isso e já antecipando se isso existe dizer que é uma pena tanto recurso que são destinados para o COBE através dessas cinco fontes os atletas que são os principais eles acabam sendo os menos favorecidos financeiramente falando nisso e uma outra pergunta que eu tenho quem deveria cobrar as confederações por resultados melhores definitivamente é o COBE ou é o Ministério do Esporte já que um pouco dessa verba do Ministério do Esporte vai para o COBE e o COBE repassa isso ao Ministério eu vi ali no gráfico uma diferença muito grande do que é destinado para o COBE e do que é destinado para os clubes de futebol no que se refere a verba que vem do Ministério do Esporte não dentro do gráfico que eu vi ali 80% clube de futebol clube não eu vi um gráfico ali que uma se não me engano é vai para o COBE aquele 80% ele é do gráfico então eu acabei entendendo de uma outra forma vamos mudar e para finalizar o que nós brasileiros definitivamente podemos esperar definitivo de uma de resultados positivos do nosso atleta já que acabei de citar vários exemplos estão indo na contramão e uma coisa também que é bastante negativa e até uma vergonha a nossa ex-campeã ela tem um recorde de 5 mil e 10 mil metros nos últimos 17 anos e com todos esses recursos que nós temos hoje hoje que eu falo já há alguns anos não apareceu ainda um atleta para bater esse recorde eu acho que isso é uma coisa para ser pensada e repensada e isso pode ser também que nós estamos vivendo um momento de que os recursos que estão sendo repassados tanto para o COBE federações clubes não estão sendo aproveitados da melhor forma possível partindo da premissa de que os resultados tem que ser quem faz os resultados são os atletas então dentro disso que a gente ouviu que nós estamos há 17 anos sem ser batido dois recordes de 5 mil e 10 mil brasileiros acredito que a gente realmente está bastante atrasado no que se refere a preparação do nosso atleta mesmo com todos esses treinadores estrangeiros que o Marco Vinícius acabou de citar aí em princípio são essas aqui as minhas perguntas e minhas considerações eu vou passar a palavra para o deputado Deleire e para o deputado Marlos em seguida nós vamos passar a palavra a cada um dos expositores para que possam responder as perguntas e fazer suas considerações finais até pelo orientado da hora deputado Deleire com a palavra bem presidente primeiro eu queria agradecer a todos nossos amigos aí da mesa pessoas queridas já de muito tempo Marquinho nosso medalhista o aliado meu amigo Ricardo Nascimento o Alexandre que eu tive a oportunidade de conhecer a Carmen nosso atleta eu vou continuar batendo na mesma tecla que a gente já bate há algum tempo mas eu digo que eu joguei futebol por 15 anos na minha vida mas eu acho que eu comecei a entender realmente o que que era o esporte quando tive chance secretário de esporte de volta redonda tive muita ajuda aqui do do Ricardo do Ferraz a senhora que está aqui atrás da gente para a gente começar a entender um pouquinho essa dinâmica e a verdadeira realidade Alexandre então eu fiquei aqui olhando a exposição de todos e eu outro dia tive oportunidade já falei isso com com o ministro Aldo falei com o ministro anterior ministro Orlando já tivemos oportunidade até pela nossa amizade e aquilo que o Arieldo falou eu acho que a gente peca o Benjamim e continuamos pecando de não definirmos qual a nossa cara qual o nosso modelo eu acho que infelizmente a gente ainda não conseguiu definir realmente quais são os papéis de cada ator dentro da daquilo que nós queremos e aí a gente acaba sempre apagando incêndio essa que é a grande verdade ninguém aqui duvida da da capacidade do Ricardo ninguém duvida a gente vê o Marcos Vinicius que foi um ex-atleta hoje sem soma de dúvida podemos dizer que é um executivo do esporte o Marquinho está aí nessa nessa luta e tenho certeza que aprendendo bastante ao longo desses anos está aí o Arieldo que também tem experiência o Alexandre que fez uma exposição que é a mais verdadeira possível e na verdade está ali a Carmen que relatou toda essa dor do atleta que é natural na vida da gente nós que fomos atletas realmente é uma vida com muita dificuldade Carmen não só o atletismo a natação o futebol outro dia eu estava pensando comigo as pessoas assim como eles olham para a vida de deputados e dizem ah o cara tem uma vida muito mansa quer dizer a vida do outro sempre é muito melhor e a gente sabe o quanto é sofrido uma vida de deputado hoje mesmo eu brinquei eu fui fazer ginástica eu falei meu Deus antigamente me pagavam para fazer isso eu não queria hoje eu estou aqui mas é dolorido é difícil é sacrificante e eu entendo perfeitamente Carmen todo esse teu desabafo como eu aqui também não posso sair tacando pedras a gente está aqui já há três mandatos a gente sabe que já houve um avanço mas que ainda realmente foi muito pequeno e esse é o mal do Brasil em vários segmentos infelizmente quando a gente começa a olhar a história do nosso país o Benjamim a gente vê que esse país não se planejou ao longo desse século vou pegar um exemplo fora dessa área que nós estamos aqui discutindo você foi a Londres lá existe não sei quantos quilômetros de metrô né lá na tua terra eu não sei se tem metrô é uma cidade importante quer dizer esse metrô já dá para estar espalhado em todo o nosso país mas só agora que a gente começa você vê que qualquer intervenção urbana que se faça é um um horror na vida de cada um de nós então eu acho que é primeiro de tudo enquanto nós não conseguimos definir definir de uma forma muito clara aquilo que nós queremos e a função de cada um qual é o nosso modelo quando a gente fala de escola quer dizer o Ariel fala nos Estados Unidos é é é o modelo é universitário é o escolar me parece que na Austrália não é Marco já é o fortalecimento dos clubes quer dizer então você tem vários modelos mas a gente eu fico com esse sentimento que o nosso ainda não é uma coisa muito clara não é uma coisa muito clara então eu acho que isso que nós precisamos definir independente de quem esteja no poder independente de quem esteja no poder isso tem que ser uma política pública se amanhã é o Lula a Dilma o Fernando Henrique e não importa não importa isso aqui Estados Unidos ganha os republicanos ganha os democratas mas eles têm um modelo eles já têm uma política definida e nós não temos essa divisão de recursos para as federações para os estados é uma coisa que é verdade o Benjamin eu não tenho dúvida que os talentos estão espalhados do Epoca ao Chuí mas que infelizmente nós passamos anos e anos e continuamos olhando para determinados segmentos importantes de uma forma que nós não deveríamos está aqui nós estávamos discutindo que o turismo está lá com 40% do seu orçamento travado e o nosso aqui também do esporte também a gente sabe que está travado então quer dizer o deputado Romário falou que há uma conta de 6 milhões de verdade eu desconheço não é que eu acho que todos nós somos vítimas dessa falta de planejamento que infelizmente esse país tem eu fico triste eu acredito eu acredito muito nesse país eu não tenho como diria o Nelson Rodrigues o complexo de vira lata eu sou um espírita e é um livro que serve para todo mundo independente de ser agnóstico que diz lá Brasil coração do mundo pátria do evangelho quer dizer ah reservado para nós um futuro muito vivente eu acredito nisso mas obviamente que nos deixa ansiosos angustiados porque as coisas acontecem de uma forma muito lenta muito mal planejada então eu acho que eu acho que a maior discussão que a gente pode fazer é realmente definir esse modelo e amanhã se tiver a Dilma no poder se tiver a S. Neves se tiver Eduardo Campos ele tem que seguir aquele modelo aquele modelo que está ali definido por nós para que clubes para que as escolas para que enfim para que todos realmente tenham condições de poder fazer seu trabalho o Alexandre falou é grande verdade não adianta ir lá é largar o cacete no Flamengo ele não tem grana ele não tem grana o Fluminense não tem um Vasco para lá com a sua piscina fechada quer dizer essa é a nossa realidade eu fiquei assustado outro dia Ricardo eu fui com meus filhos ver o jogo do Fluminense está lá a piscina do Vasco totalmente fechada abandonada então quer dizer estamos aqui com 40% do nosso orçamento travado quer dizer a gente não discute aqui deputado Benjamin a outra questão que é a questão do pacto federativo do empobrecimento dos municípios porque tudo começa lá no município eu sou de uma cidade que é considerada cidade do esporte que tem uma receita um pouco melhor hoje já não é tão boa assim hoje eu tenho que ficar aqui batendo a porta do ministério para poder complementar determinadas situações que nós já praticamos há anos falou aqui dos idosos nós temos 15 mil idosos sendo atendidos o armário teve chance de ir à volta redonda nós dois realizamos o maior encontro de portadores de deficiência do Brasil com a ajuda do ministério mas é uma ilha se você começa a olhar para as cidades vizinhas isso serve para exemplo em todo o país então por exemplo o nosso centro de treinamentos já era para ter sido construído há muito mais tempo que a gente tivesse um caminho que aquela criança que sai da escola que ela tivesse um caminho por exemplo se falou aqui da questão de Cuba Cuba tem um modelo com dinheiro ou sem dinheiro eles tem um modelo eu só fiz uma única viagem aqui nessa casa Marcos Vinicius lembra disso e eu vi lá todo o sofrimento toda a dificuldade do povo cubano mas existia um caminho existia um modelo eles olhavam esse rapaz Marcos Vinicius desse tamanho esse cara tem que jogar é vôlei então ele vai para o vôlei esse rapaz aqui tem a fibra não sei o que lá esse rapaz vai para o atletismo quer dizer então a gente ainda está caminhando muito lentamente isso tudo dá uma angústia o Carmo porque uma coisa que nós convergimos nós acreditamos e temos paixão por esse danado do esporte e a gente fica muito triste quando a gente vê os governos não vou falar desse governo os governos não terem se atentado para o poder que tem realmente esse instrumento então eu sinceramente não quero fazer nenhuma pergunta lamento sim Marcos por exemplo como disse o Amário não ter havido um planejamento quando se construiu o Maracanã na destruição do Júlio Delamare e do do Sérgio de Barros quer dizer nós deveríamos ter construído o outro para depois poder ter desativado aquilo lá então são coisas que realmente por mais que a gente possa ter carinho gostar das pessoas e aqui não é nada pessoal mas realmente são erros que a gente lamenta muito ter acontecido então eu espero que realmente a gente possa repensar o esporte precisa de todos nós e acho que nós temos que sempre encarar as críticas aqui com a maneira de nós avançarmos não com nada pessoal porque é o que eu falei acima de tudo nós temos uma convergência né eu sei da história de Ricardo da história de outras pessoas dentro do Ministério que faz aquilo não só para sobreviver mas acima de tudo porque existe uma paixão está lá o Alexandre apaixonado no Flamengo está o Marcos Vinicius apaixonado no esporte Romário, a Carme enfim todos nós nós queremos é ver realmente a coisa avançar infelizmente a gente ainda não pode chegar aqui e dizer que as coisas estão a mil maravilhas tomara que a gente esteja vivo um dia para ver tudo isso realmente acontecer vou passar a palavra agora para o deputado Marcos agradecer a participação do deputado Deleu e um craque nos campos e na política também deputado Marcos que é um entusiasta do esporte amador lá em Teresina no Piauí uma palavra deputado Marcos deputado Benjamim fiquei até o final porque o tema da audiência pública é muito pertinente e eu achei bem claro preparação de atletas para jogos olímpicos e desde que começou a comissão estive afastado duas semanas que teve o falecimento do meu pai mas estou voltando aqui agora a minha preocupação em se ater só a cidade do Rio de Janeiro e quantos atletas são do Brasil não são atletas do Rio de Janeiro eu pergunto para o Marcos Vinicius quantos atletas do Rio de Janeiro ganharam medalhas nesta última Olimpíada atletas de São Paulo isso é bem claro medalha de ouro não estou querendo aqui pressionar mas vou dar um exemplo parecido com a história da Carmen que ela contou aqui com nossa medalhista de ouro de Teresina da minha cidade cidade que eu tirei 70 mil votos mais votada a capital que eu vejo o sofrimento dela e o governo federal depois que ela ganha medalha de ouro vem enaltecer ah, dava uma ajuda de custo antes dela ganhar medalha de ouro porque ela participava dos eventos internacionais da Confederação Brasileira de Judô mas o governo federal só foi reconhecer ela depois da medalha na primeira Olimpíada daquela parte toda teve uma atuação não muito boa muito novinha Sara Menezes tem pouco mais de 20 anos e ela continua treinando em Teresina com muita força de vontade incentivando outros atletas do meu Piauí da minha capital Teresina na prática do Judô das lutas e Teresina não tem um ginásio de lutas não tem um ginásio de lutas ela treina no próprio centro de treinamento dela que agora porque ela ganhou a medalha de ouro o governador Wilson Martins vários políticos foram fazer a festa corpo de bombeiros carro aberto eu não sou demagogo nem hipócrata não fui pro Palácio de Carnaz que lá do governo receber ela porque acho que muitos políticos querem tirar proveito depois que um atleta chega ao topo querem chegar ao proveito eu gostaria de perguntar claro porque que o governo federal não investe nos estados porque o governo federal ele mesmo o governo federal em parceria com o governo do estado não constrói um centro de lutas na capital Teresina que é por excelência tem um atleta que mora lá que treina lá e ela mesmo pode com os profissionais que estão ao redor dela coordenar esse centro de lutas e gerar vários e vários atletas já que o Piauí agora ascendeu muito muitos jovens estão se inscrevendo querendo praticar judô estou dando um exemplo assim de várias modalidades digamos três medalhas de ouro uma com a Sara mérito individual dela não é do governo federal essa medalha não custou quase nada para o governo federal do Zanetti quase nada se comparar outros investimentos do Zanetti e do vôlei feminino e esse já é um esporte há muito tempo já praticado quantas medalhas no atletismo se fala agora em querer ganhar medalhas no ciclismo tudo bem acho que o Brasil não ganhou nenhuma mas o atletismo não ganhar medalha que também é uma modalidade que gera dezenas de medalhas e há quanto tempo o Brasil não ganha medalha quando ganha uma ali a pular acho que desde o Joaquim Cruz no masculino está difícil a última foi a Malvin e nesta última não foi muito boa não foi muito bem vinha de contusões lesões mas tem que ter uma uma estrutura melhor não é só no Rio de Janeiro nos grandes centros um exemplo prático se construir uma arena aqui em Brasília com dinheiro público bilhões se não chegou a um bilhão de reais aí vai o Flamengo e Santos faz um jogo lá do Campeonato Brasileiro onde a renda toda é para um clube de futebol brasileiro uma renda de quase dez milhões de reais num jogo realizado numa arena construída com dinheiro público nada desta renda o governo federal nem para dizer não aqui você vai jogar numa arena construída com dinheiro público mas essa renda ou cinco por cento ou dois por cento vai ter que ir para alguma modalidade dos Jogos Olímpicos ou alguma coisa assim quer dizer eu não sei se eu estou muito utopia mas eu vejo assim a preocupação só com marketing com lucro só dinheiro aqui ninguém está preocupado com atleta não é dinheiro puro a Caixa Econômica só patrocina grandes times estampa lá no Corinthians estampa lá no time de futebol do Flamengo como ele bem disse na toca lá de um nadador comum não vai querer estampar como se o nadador fosse só aquela toca não tivesse o exemplo do dia a dia depois das competições nos treinamentos nas entrevistas que ele dá com as camisas de passeio então eu fico preocupado até com o ministro do esporte Aldo Rebelo que ele esteve aqui a última vez eu fiz uma pergunta ele não me respondeu porque que os tamanhos das quadras escolares das quadras que o ministério do esporte desenvolve não são tamanho oficial 40 por 20 tamanho olímpico no Piauí pelo menos as quadras geralmente feitas pelo governo federal não são tamanhos padrão olímpico é uma coisa tão básica fazer quadra tamanho padrão olímpico vai custar um pouquinho mais um pouquinho mais aumentar a quadra as dimensões qual é o problema já que estamos com o handball em ascensão outros esportes de quadra ter quadras padrão olímpico se faz uma quadra na escola bota um alambrado uma arquibancada pequena e não se preocupa com os modelos oficiais padrões oficiais das competições internacionais porque esporte de alto rendimento pelo menos o atleta treinar já se ambientando desde criança com os padrões internacionais que ele vai competir mundo afora as pistas de atletismo a mesma coisa a Carmen deve ter sofrido com isso porque no Brasil você achar a pista de atletismo é muito difícil no Piauí não tem uma pista de atletismo não tem pista de atletismo oficial não sei se lá na Paraíba do Benjamin Maranhão tem então estamos tão aquém a Grã-Bretanha que realizou os Jogos do Aleman é um país pequeno e moderno e desenvolvido claro o Brasil está caminhando agora mas o Brasil se comparar o Nordeste é um país se comparar a Grã-Bretanha em termos de dimensões o Norte e será que só no Sudeste e no Sul vamos ter atletas? se o Nordeste for incentivado tiver realmente um programa para que todos estão pelo menos nas capitais e nas grandes cidades porque se tiver já na capital e nos grandes centros o atleta do interior vem para a capital porque geralmente Marcos na capital mesmo o pai morando no interior esse pai bota o filho geralmente para estudar na capital ele tem ou geralmente tem um parente na capital se pelo menos nas capitais todos os capitais do Brasil se voltasse os olhos se preocupa muito com os centros de treinamento só do Rio de Janeiro das acomodações Vila Olímpica mas aqui a audiência pública é atleta você querer estrutura para os Jogos Olímpicos isso é uma coisa claro tem que ter as melhores estruturas possíveis para se fazer os Jogos Olímpicos sim e os atletas só vão se preocupar com os atletas que já estão em voga até 2016 quantos atletas podem surgir novos atletas saírem espontâneo podem estar com 14, 15 com potencial e não irão surgir se não der o devido apoio eu digo mais dinheiro se tem para o que quer nesse Brasil quer fazer o trem-bala o governo aqui aprova para fazer o trem-bala quer modernizar os portos o governo vem aqui e aprova para modernizar os portos se o governo quisesse acabar com a confusão do Flamengo dos esportes olímpicos acabava sim Alexandre acaba será que o Sérgio Cabral não tinha dinheiro para resolver esse problema do Flamengo o prefeito do Rio não tinha dinheiro para resolver esse problema ou pelo menos ajudar tinha sim quando quer tem dinheiro para resolver será que a Carmen os patrocínios que ela foi pedir me indicar para o Banco do Brasil ou para demais órgãos públicos não tinha dinheiro para patrocinar a Carmen não patrocina porque visa só o lucro imediato que é só aquele dinheiro na hora agora o futebol dessas 17 medalhas do esporte olímpico conquistado na Grã-Bretanha não conta não pelo amor de Deus contar o futebol até o Neymar estava lá até o Neymar estava lá acho que o México foi a única medalha que o México ganhou não sei se o México ganhou outras medalhas de ouro mas eu já ouvi o Galvão mesmo dizer se ganhar a medalha de ouro no futebol está bom demais não precisa ganhar mais medalhas em esporte nenhum eu já ouvi o Galvão dizer isso sabia cara se ganhar a medalha de ouro no futebol está resolvido o povo não está preocupado mais não basta a medalha de ouro no futebol só para concluir vou concluir agora porque era boa eu estava querendo dar esse suporte e só pedir faça investimento nas capitais pelo menos lá na nossa capital Terezinha não invista num ginásio de lutas que vai vai sair medalhas se fizesse ginásio de lutas vai sair mais medalhas no judô para o Brasil das próximas Olimpíadas com a palavra o deputado Sérgio professor Sérgio Oliveira Obrigado presidente isso é bem breve só para colocar para os senhores em primeiro lugar agradecimento para os cinco representantes de várias áreas de esporte nacional presentes uma honra para esta casa de leis segundo lugar colocar que a gente enquanto eu sou um educador é muito triste quando a gente vê uma árvore morrer ainda na semente é o caso de tantos meninos e meninas para esse Brasil fora de talento que não conseguem espaço e que a gente pode escutar nesse depoimento tão bonito tão verdadeiro da nossa atleta modelo a Carmen de Oliveira então parabéns até pelo desabafo só colocar essa reflexão de que nós pais nós membros do poder legislativo do poder executivo nós temos essa dívida com os nossos filhos com os nossos jovens principalmente os mais carentes não vou alongar nenhum questionamento mais porque tanto o Romário quanto o Dele todos que falaram e o desabafo da Carmen mesmo são nessa linha aproveitar também esse meio minuto ainda que quero falar para agradecer ao Ricardo da Secretaria de Esportes de Alto Rendimento Ministério do Esporte porque eu estive lá com o prefeito Foz do Iguaçu quando da organização do X Games e fui muito bem atendido fizeram tudo o que foi possível para contribuir para que Foz do Iguaçu sediasse aquela esse evento maravilhoso então levo o meu abraço para agradecimento ao secretário Ricardo Glazer em nome de Foz do Iguaçu e dizer que o evento correu com grande sucesso graças a Deus foi assim o mundo inteiro acompanhou foi coroado disto obrigado senhor presidente obrigado deputado professor Sérgio Oliveira eu vou passar a palavra seguir na ordem a Ricardo Nascimento de Avela Fonseca para fazer não só responder algumas indagações mas as suas considerações finais primeiro eu gostaria talvez num resumo mais amplo tentar responder algumas perguntas que foram colocadas no sentido de entender sim que o esporte é uma atividade nova comparada com outras várias atividades do poder público é uma atividade que tinha historicamente ela tinha um formato que era completamente dependente do governo do estado e com a constituição de 88 ele passou essa autonomia para entidades privadas mas que continuam dependendo do financiamento público essa história é importante para dizer que aos poucos e com o tempo o estado entendeu que a importância de financiar essa atividade e como ela acontece não basta simplesmente ter lá na ponta um ente privado repassa o dinheiro e ele faz o que ele pretende com aquele recurso a evolução disso está nas alterações que foram feitas recentemente na Lei Pelé que cria um contrato de desempenho onde tem que estabelecer metas tem que estabelecer penalidades planejamento para receber recurso público do Ministério do Esporte para investir em qualquer confederação ou outra clube etc que quiser receber recurso público tem um outro passo também importantíssimo que é o próprio que é a necessidade da apresentação do PND como foi colocada pelo deputado Belay e pelo nosso colega da mesa que é importante esse plano vai definir exatamente aquilo que o deputado Romário questionou qual é o planejamento do esporte de alto rendimento no Brasil então o plano ele tem essa finalidade de criar o que vai ser feito em cada área nas três dimensões do esporte e essa é uma missão que o Ministério do Esporte e o Governo Federal tem mas além disso a gente tem hoje um foco um foco que é real que é concreto que é a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 então ao mesmo tempo que a gente tem que pensar nessa estruturação na questão dos papéis na questão do financiamento do esporte em todas as suas dimensões nós temos aí na boca aí na porta um grande evento dois grandes eventos internacionais vão mostrar vão levar o Brasil para o mundo inteiro e que o Estado tem ter preocupação sim com isso e tem planejado sim talvez tardiamente né talvez tardiamente mas dentro da possibilidade dentro da história do esporte é o possível né agora o que tem sido feito nesse planejamento eu acho que assim eu estou há muito tempo né posso falar isso com tranquilidade eu estou há mais de 20 anos no governo né já passei por sempre na área de esporte e hoje a gente consegue trabalhar junto Ministério do Esporte Comitê Olímpico Comitê Paralímpico estatais então cada recurso que é colocado para chegar ao atleta tem que ter o nome do atleta qual a sua meta o que ele pretende fazer ano a ano até chegar em 2016 nós sentamos todos juntos nós sabemos o que que é estatal se ela apoia uma viagem eu apoio uma bolsa o COBE apoia um equipamento então está se conseguindo otimizar os recursos para que ele chegue no atleta viu Carmen de forma que isso possa dar para ele uma condição diferenciada para chegar melhor e poder competir tendo atenção não só depois que ele ganha mas previamente para isso obviamente que não dá nesse momento para atender todos os atletas então a gente tem um foco a gente tem uma meta e as confederações definiram vários atletas a gente tem junto com os comitês todos os nomes desses atletas estamos acompanhando cada passo se ele tiver um resultado ele recebe recurso ele tem condições se ele não cumpriu sua meta intermediária ele cai de patamar então tudo isso que às vezes não chega ao conhecimento de todos nós estamos conseguindo fazer com toda dificuldade com todo o empenho e tentando otimizar esse recurso que aumentou demais ainda não é suficiente mas que está disponível para esses atletas quanto a questão de como esse dinheiro chega em função dos contingenciamentos etc se montou principalmente em função do plano Brasil Medalhas a questão do 1 bilhão um formato que a gente pudesse ter mais maleabilidade sobre isso então hoje a grande parte desses recursos do plano Medalhas ele vem das estatais então a grande parte vem das estatais outra grande parte vem da bolsa atleta com a categoria bolsa após que não está contingenciado e um recurso menor que acaba entrando de convênio para complementar aquilo que não foi atendido nessas outras fontes de recursos então a gente consegue ter pelo menos uma flexibilidade para que o recurso chegue a hora que é necessária quanto a participação do governo enxergando muito mais do que a ação do Rio de Janeiro isso está acontecendo o próprio ministro Aldo deve ter dito aqui a gente tem no ministério o que ele chama de nacionalização dos Jogos das Olimpíadas então hoje nós estamos fazendo a Secretaria de Alto Rendimento nós estamos fazendo pistas de atletismo em todas as unidades da federação inclusive com o Piauí existe uma parceria a questão é tempo de projeto etc com a Universidade Estadual do Piauí então isso está sendo feito hoje a gente tem em parceria por exemplo com o Paraná estão sendo feitas 22 pistas de atletismo uma parte entrou o governo federal e a maior parte com o governo do estado então assim os estados que tem vindo buscar e mostrado a condição e a intenção de que nós queremos desenvolver atletas nós queremos participar disso o ministério está apoiando o ministério não está focando só especificamente no Rio de Janeiro que além daquilo que o senhor próprio comentou que são as obras obrigatórias de jogos mas centros de treinamento em vários estados de várias modalidades é claro que a gente está saindo de uma situação praticamente do zero e aí vai andando é tarde não é tarde são ações estruturantes que a gente sabe que 2016 deveria ser o início de tudo quer dizer a partir daí a gente tem um outro patamar do esporte brasileiro agradeço a oportunidade espero ter respondido a maior parte das perguntas e estamos à disposição agradeço a explanação do doutor Ricardo Nascimento de Avelar Fonseca representando aqui o ministério do esporte passa a palavra para Marcos Vinícius Freire representando o comitê olímpico brasileiro obrigado deputado Benjamin só começar fazendo uma uma observação assim como o Romário a Carmen o Deley o Danley o Afonso Rã eu fui um atleta profissional durante 16 anos então não tem ninguém que defenda mais o atleta do que eu tanto que eu tenho mais 22 colegas tendo com o comitê olímpico brasileiro hoje e não só porque eles foram atletas porque se formaram lá fora e da mesma forma que a Carmen sou do interior do Rio Grande do Sul sou lá de Bento Gonçalves filho de um tenente do exército também então conheço bem essa história e esse caminho do atleta de alto rendimento do Brasil e por isso estou lá não tenho a menor pinta de dirigente já venho sem gravata eu vinha com a camisa com o uniforme nosso não vi porque o nosso cara de comunicação disse que era melhor botar um blazer mas eu por mim venho com um casaco amarelo ou verde que eu ando sempre com ele porque é a minha cara nas respostas que eu vou dar aqui eu acho que a primeira coisa é explicar que cada um realmente como o Deley falou como não está desenhado ainda o plano macro do esporte brasileiro cada um tem a sua função eu fui contratado em 2009 janeiro de 2009 estou lá há 4 anos como executivo do COBE com uma responsabilidade alto rendimento tornar o Brasil uma potência olímpica em 2016 e manter nessa posição dali pra frente não estarei lá possivelmente dali pra frente mas deixar uma máquina pra que quem sente naquela posição consiga fazer isso adiante eu vou em algumas perguntas o deputado Benjamin lembrou bem em Cuba eu sou um especialista em Cuba estive em Cuba 4 ou 5 vezes conheço o atual ministro o presidente do Índero o antigo ministro tive com Deley o presidente Lula lá apresentando o ministro Agnello e depois o ministro Orlando as autoridades de lá nós vamos fazer uma conversa só nós dois longa sobre Cuba Cuba tem uma história grande de financiamento russo da antiga União Soviética de lá vieram os treinadores de lá veio todo o formato escolar e as escolas de esportes mas isso vale eu tenho um paper nós vamos conversar muito sobre isso hoje é uma escola em queda em função da falta de financiamento hoje eles estão trocando petróleo da Venezuela por treinadores cubanos trabalhando na Venezuela e por isso o salto de produção de Colômbia e Venezuela mas isso vale uma conversa longa bem longa por sinal respondendo o deputado Romário primeiro agradecendo a todos as perguntas e as observações eu vou em alguns assuntos aqui o primeiro eu não faço parte do comitê organizador dos jogos do Rio 2016 eu cuido dos atletas das equipes dos times e a minha meta é resultado é top 10 é medalha e etc então não posso responder por parque aquático ou por maracanãzinho ou por maracanã não é a minha função minha função é especificamente esportiva então posso falar Leia Guinelo Piva eu não sei ele citou um estudo eu precisava até olhar esse estudo e vou deixar aqui na mão do deputado Benjamin que está presidindo a comissão nesse momento o relatório do COBE do ano passado ele é completamente transparente nós mandamos para todos os deputados da comissão mas eu vou mandar mais uma vez em 2012 o COBE gastou na parte administrativa menos de 12% de todo o orçamento vamos olhar aqui a receita foram 165 milhões 10% para o escolar 5% para o universitário sobrou 141 e o COBE gastou 25% pode ser que a pessoa que tenha feito estudo coloque como administrativo todo o calendário esportivo nós levamos delegações jogo sul-americano sul-americano da juventude sul-americano de praia pan-americano jogos da lujofonia jogos olímpicos da juventude jogos olímpicos de verão jogos olímpicos de inverno se isso for administrativo eu não sei o que eu estou fazendo lá administração do Parque Maria Lenk direto e focado só para atletas e treinadores instituto olímpico brasileiro qualificação de RH administradores esportivos academia brasileira de treinadores e transição de carreira para atletas se isso é administrativo também não sei explicar olimpíadas escolares há cinco anos o COBE faz o movimento de dois milhões de crianças todo ano de 12 a 14 milhão de 15 a 17 anos e vou deixar o material também com o deputado Benjamin Maranhão na fase final quatro mil atletas são a base do futuro do esporte brasileiro para mim isso também não é administrativo para mim isso é esporte o time Brasil só esse ano o orçamento direto ligado a atletas é de 25 milhões de reais vocês viram o que nós fizemos no Crystal Palace se Crystal Palace é administrativo também eu não entendo nada de esporte para mim é esporte puro é o que nós fazemos investimento nesse tipo de ação administrativamente está o balanço do COBE lá 25 milhões e 952 mil foi em 2012 então eu vou deixar aqui com o deputado Benjamin por favor o nosso relatório em relação a meta top 10 também o deputado Romário perguntou eu acho que ela é agressiva mas ela é possível nós fizemos um planejamento entreguei já o planejamento estratégico nós começamos em 2009 junto com o Ministério com as Confederações cada uma das modalidades eu tenho aqui o Judô vou entregar até ao deputado ao deputado Marlos que conhece e tem a Sara como sua conterrânea cada modalidade tem um livro desse tem as ações que tem que ser feitas até 2016 e por isso a gente acha factível não é fácil mas nós temos um planejamento estamos executando ele desde 2009 ela é muito agressiva falando de ciclismo nós não tínhamos e nem temos e nunca tivemos atletas de velocidade pista no ciclismo nenhum país no mundo faz investimento nas 42 modalidades a China ganhou em casa 100 medalhas ganhando medalhas em apenas 22 modalidades a Inglaterra ficou em terceiro lugar o Reino Unido ficou em terceiro lugar ganhando em 17 modalidades ontem a Inglaterra lançou o orçamento dela para 2016 ela deu zero para a confederação inglesa de vôlei de handball de tênis e mesa e de lutas ou seja cada um tem o seu foco nós estamos focando em 18, 19, 20 modalidades e não adianta a gente querer ganhar medalha em tudo no ciclismo na confederação mas nesse ciclismo nós temos um foco a Caixa Econômica vai nos ajudar ontem acertou com a confederação para patrocinar BMX nós temos 4 garotos que foram campeões do mundo sub-17, sub-19 de BMX e vai ser esse o nosso foco em ciclismo por isso a nossa distribuição pode ser muitas vezes polêmica não política porque eu não sou um político eu sou um técnico e assim a gente está focando os nossos investimentos a pergunta do 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 Delay falando em modelo de esporte do Brasil é importante sim a gente a gente discutir isso eu gostaria de estar dentro desse grupo para discutir porque eu acho que os clubes tem uma importância fundamental mas é importante lembrar que existem 17 esportes que não são realizados nos clubes da CBC atletismo ciclismo pentato tiro com arco tiro esportivo taekwondo badminton boxe hockey rugby canoagem vôlei de praia levantamento de peso lutas e 3 esportes que são em clubes específicos golfe hipismo e vela ou seja quando for discutir não dá para pensar que 100% dos esportes estão todos em clubes um pedaço sim muito importante principalmente natação judô e os esportes coletivos mas eu tenho uma lista de 17 que a gente precisa associação ONG tem outras outras instituições que fazem o esporte brasileiro principalmente os individuais são fundamentais deputado Marlos eu concordo com ele a delegação brasileira que foi a Londres tinha menos de 15% de atletas do Rio de Janeiro também não me preocupa quando falam ah não acabou ali a piscina nós temos o Marialenck para treinar acabou o centro de ginástica que nós montamos para Londres nós não montamos para 16 a ginástica hoje treina em 3 rios no estado do Rio de Janeiro e o masculino está em São Paulo bancado pelo Comitê Olímpico Brasileiro pagando diretamente os atletas e treinadores então realmente a gente tem que apostar no Brasil inteiro São Paulo tem mais de 60% da delegação brasileira o estado de São Paulo é uma aposta e é uma concentração é importante nossa concordo também com o deputado Sérgio Oliveira que a gente tem que cuidar e eu desde pequeno sou filho de um general hoje do exército que me ajudou muito na parte de educação eu estou aqui hoje porque o meu pai quando eu fui contratado para o primeiro time profissional de vôlei do Brasil que foi Atlântica Boa Vista o meu pai obrigou o Bebeto de Freitas que era o técnico desse time a transferir a minha faculdade a fazer engenharia na URGS no Rio Grande do Sul para a PUC do Rio de Janeiro e em função da educação eu estou sentado aqui hoje então é um dos grandes investimentos do COBE e hoje é a preocupação com o futuro do atleta cada vez mais cedo a transição de carreira e a preparação dele para a segunda e terceira profissão como é o meu caso hoje depois de ter sido 16 anos profissional de vôlei para nós é uma preocupação muito grande então obrigado desculpe me alongar deputado Benjamin mas eu acho importante a gente discutir esse assunto e obrigado pela oportunidade do esporte olímpico estar aqui nessa casa agradecer a Marcos Vinicius dizer que pena que o tempo foi pouco nós tivemos hoje uma agenda atribulada que teve uma série de feriados e de votações que requereram muito tempo nosso e resultado é que tivemos um encurtamento de tempo na comissão para um debate tão importante como esse que a questão do esporte olímpico mas agradecer muito sua participação passo a palavra para Alexandre Povo representante do nosso glorioso clube de regatas Flamengo mais querido do Brasil obrigado valeu é eu assim só para completar eu acho que não tem muito o que é falar se é tipo muita coisa foi falada só quero assim reforçar que eu acho que o foco em 2016 eu sei que o que o objetivo do quadro é esse ou a missão que foi falada para o Marcos Muniz é essa e tem que ser essa então eu acho uma missão nobre mas eu acho o Brasil como um todo e aí a casa que representa o Brasil deveria se preocupar menos com o número de medalhas que eu ganhei em 2016 e mais com o legado que os jogos de 2016 vão me deixar para para 2020 para 2024 para 2028 2016 não é o fim do esporte no Brasil ou seja deveria ser o início como alguém falou aqui a gente preparar né ou seja o país para isso eu volto a dizer e insistir discordando de algumas pessoas da mesa não acho que seja em federação o foco do esporte no Brasil não acho que seja em confederação deveria ser em escola deveria ser mas o modelo brasileiro infelizmente não contempla isso ainda deveríamos se Deus quiser daqui a 20 anos ter como nos Estados Unidos alunos disputando campeonatos de escola universidade deveríamos ter seria ótimo isso mas não é ainda então o que se tem hoje de base esportiva no Brasil chama-se clube tá e os clubes no Brasil infelizmente parte por culpa dos próprios clubes né mais administração e parte porque o dinheiro não chega na base estão amíngua ou seja é triste você ver como foi colocada uma piscina do Vasco fechada a piscina do Flamengo fechada eu me surpreendo quando vejo dizer realmente o Flamengo gasta investe 17 milhões de reais em esporte olímpico ou em vestia então mesmo que 2 1 milhão 2 milhões é muito importante o Flamengo muito importante a gente precisa de 17 1, 2 evita que um atleta seja mandado embora evita que ou seja uma modalidade seja interrompida e a gente tem muita pressa sim os clubes tem pressa o esporte do Brasil tem pressa sim ou seja a questão da Limpelé ela está parada no governo para reglamentar e só não tem pressa quem não faz esporte aí realmente não tem pressa nenhuma porque realmente não faz diferença o dinheiro chegar no clube não chegar então a gente tem muita pressa sim em relação a isso eu fui atleta também não fui de alto nível como foi o Marcos Vinicius eu joguei basquete durante 15 anos da minha vida fui profissional durante 5 anos senti muita coisa lá dentro senti o que é o sacrifício todo que as pessoas falaram aqui então gostaria só de reforçar o que eu falei espero que diferentemente do Panamericano de 2007 é só do Rio de Janeiro né você deixa um verdadeiro legado no esporte para o Brasil a Unipede de 2016 ou seja legados em termos de a possibilidade de a gente chegar a 2020 não só com o Cedro Aciello não só com o Diego Hipólito mas com 10 Cedro Aciello com 10 Diego Hipólito e só né investindo na base que hoje o Brasil tem de realidade na base é o clube a gente vai conseguir isso o resto a gente vai ficar fazendo conta né o número de conta foi investido por medalha né que é uma conta eu quero saber quantas pessoas fazem esporte quantas pessoas foram tiradas da marginalidade né porque fazem esporte né ou seja é uma discussão muito mais saudável para o Brasil que essa discussão puramente focar num evento que é muito importante que é um evento só que vai passar e o país vai continuar e o esporte precisa de muito mais do que isso tá obrigado é isso que eu queria falar agradeço a sua participação e acredito que é o mesmo pensamento o deputado da comissão tem que se falar em números mas na minha fala inicial eu disse o exemplo de Londres inspirar uma geração era o lema lá e é o que nós esperamos para o Brasil inteiro que o exemplo dos atletas se repitam na multiplicação de muitos outros passar a palavra para o senhor Arialdo Arialdo Boscolo bem só uma fala complementar tentando fazer novamente uma contribuição quando você tem por exemplo que do esporte estudantil que se fala e deve ser relevado sempre entendeu e quando nós falamos que o esporte é desenvolvido a sua grande maioria das modalidades nos clubes e aí Marcos não discordando mas eu diria de algumas modalidades você estou por exemplo não temos medalha por exemplo atletismo disputar no esporte com os pinheiros com o piso oficial por exemplo mas temos também o campeonato então nós vamos estar em várias modalidades que são contempladas nos clubes lógico tem algumas modalidades específicas como por exemplo ciclismo fazer ciclismo nos clubes não cabe mas são modalidades muito específicas a grande maioria das modalidades são praticadas nos clubes e quando eu digo o esporte educacional sempre que nós tivemos ainda que o governo fosse investir seriamente em instalações desenvolvendo a obrigatoriedade por exemplo novamente da prática da educação física nas escolas que isso foi abandonado que foi um retrocesso nosso ainda assim o esporte educacional ele vai ser sempre a iniciação ele não vai ser a formação ele vai ser o talento que vai ser descoberto lá e ele tem que competir e eu pergunto para a Carmen eu pergunto para o Marcos Vinicius eu pergunto para o Deleu para o Romário existe esporte sem competição? algum atleta se motiva em ficar a vida inteira treinando? nós só vamos ter esporte se tivermos competição então nós vamos pegar aquela criança na escola colocar um clube e aí o link que a Carmen pediu o link dos clubes voltarem a disputar os campeonatos estaduais porque a partir do momento que os clubes voltarem a disputar os campeonatos estaduais o esporte as federações elas vão voltar a ficar fortes sabe por quê? porque as federações hoje a única receita que ela tem é das taxas de inscrição dos atletas das competições que estão feitas porque a maioria dos clubes a partir do momento que os clubes foram desmotivados a participação nos campeonatos estaduais as federações ficaram fracas então pela primeira vez nós temos agora oportunidade de ter esse recurso voltando por exemplo que o Alexandre citou se nós formos um, dois milhões do Flamengo participando das categorias de base das competições estaduais e dos campeonatos brasileiros o que vai acontecer com as federações e com as próprias confederações a motivação do clube quando um clube disputa um campeonato estadual ele vai com uma equipe para a denotação do Flamengo o Flamengo vai levar lá 50 atletas mas ele vai ter que ter pelo menos 500 treinando porque quem vai competir numa competição estadual e nacional é de novo a ponta da pirâmide só que aqueles atletas se destacaram mas para você chegar na formação de equipes você tem que ter uma ampla base sendo disputada então pela primeira vez nós temos oportunidade de pegar a iniciação na escola fazer a formação nos clubes com as competições sendo disputadas nas federações consequentemente nas confederações as confederações incentivadas pelas vertas da Lidia e da Lupiba atinge o objetivo do Comitê do Brasileiro atinge o objetivo do plano de medalha do Ministério do Esporte e logicamente atinge também do Comitê do Paralímpico então não é que ensinar a receita do bolo mas de novo vai no PNT eu não consigo entender não é crítico ao governo o Ricardo sabe que eu sou fã dele inclusive mas de novo eu não consigo entender além de ciência do esporte eu não tenho foco hoje nós temos projetos eu falo porque eu participei na primeira comissão da licença do esporte fiquei seis meses lá fiquei arrepiado porque eu sempre convivi com uma luta para conseguir um recurso do Ministério do Esporte para levar uma delegação posterior às vezes 60, 70, 100 mil reais para levar uma delegação para competir fora e eu vi a projetos sendo aprovados na licença do esporte 600 mil, 700 mil e sem nenhum foco modalidades que não são inclusive nem do Plano de Medalha e nem nem Olímpica quer dizer então falta foco falta de novo defender os papéis qual é o papel qual é o PND qual é o papel realmente aonde tem que ser então não tem que ser solto não tem que ter a CBC fazer o que bem entendeu o Comitê Unido Brasileiro tem que ter um foco existe sim entidades privadas tem entidades privadas mas se existe recurso público tem que ter direção tem que ter foco tem que ter planejamento com o planejamento com certeza os resultados vão vir volto a repetir se nós estivermos do Flamengo nas suas equipes de base nas suas diversas categorias sendo incentivadas com material esportivo com taxas de federações com taxas de atletas com hospedagem com alimentação com transporte com passagens aéreas quer dizer muda porque aquele recurso sobra para fazer o altíssimo rendimento através de patrocínios talvez privados que vão se interessar na marca naquele resultado de qualidade então nós estamos incentivando a base você automaticamente vai vir recurso privado para as equipes de ponta então é simplesmente colocar cada um no seu papel é fazer com que todos os órgãos como tem o Ministério como tem o Unido como tem o Paraná com o Saber C mas confederações federações clubes e as escolas envolvidas num projeto único o dia que nós tivermos isso tudo envolvido cada um sabendo seu papel detectou um atleta naquela cidade naquela escola que realmente ele tem uma ampla flexibilidade ele tem uma elasticidade boa ótimo vamos levar aquele atleta para um clube para ele ser aperfeiçoado fazer as competições para a campeonata estadual para a campeonata brasileira esse atleta vai continuar participando o que acontece nós temos muito talento o Carme citou por exemplo que a criança ou o adolescente por falta de estímulo às vezes não tem um pai que pode pagar uma passagem para ele disputar um campeonato brasileiro ele para de participar ele se desestimula o clube não quer associado não quer ficar bancando ele nem pode ele não consegue bancar as taxas de competições e todas as modalidades as diversas modalidades então está sendo um desestímulo eu acredito que o nosso dinheiro que é pequenininho se bem administrado e o governo vendo a seriedade disso o Comitê Olímpico com o tempo para o Olímpico nós vamos realmente avançar essa é a minha percepção é o meu sonho e diria até que o melhor programa e aí não estou rasgando ceda não mas o Ricardo Avelar foi coordenador do programa Bolsa Atleta e eu diria que se tem um programa no Ministério Esporte que mais evoluiu em forma de regulamento em forma de foco foi o Bolsa Atleta eu me lembro quando o Bolsa Atleta começou e ele realmente ao passar do tempo ele foi se adaptando até chegar realmente no modelo que hoje nós temos o que? não é qualquer esporte que é o Contemporâneo tem uma fatia que é dos poliolímpicos só para competição internacional nas competições nacionais modalidades olímpicas e paralímpicas são focos que foram verificados no longo do tempo então precisa fazer esse foco em todos os programas que com certeza a gente vai evoluir agradeço a sua participação e os esclarecimentos que fecharam com a comissão quero passar a palavra para a senhora Carmen de Oliveira ex-atleta e que fez um depoimento emocionado aqui na comissão obrigada eu consegui consegui agora nesse processo acho que estou ficando quase sem voz toda vez que eu começo já me justifico aqui essa minha voz tão baixa o que foi percebido aqui é que todos nós estamos desejosos mesmo de um plano de uma diretriz traçada e você quando chega na sua casa você se curva ao as regras da casa a nossa casa é o ministério dos esportes precisamos sentar o quanto antes vejo que cada um tem um papel definido cada um sabe o que quer e vão jogar com todas as cartas para tentar buscar objetivos mas que objetivos os objetivos que a nossa casa que a casa do atleta que eu consigo ver é o ministério determinar sei de todas as dificuldades da estrutura que nós temos poucos funcionários muitos comissionados precisamos de ter uma casa com estrutura técnica com todo o corpo necessário para se desde o descobrimento do atleta pensando ali fisiologicamente se hoje o que se pratica é correto é válido e se não estamos destruindo os nossos atletas desde o seu nascedor até a questão da cientificidade para não perdermos tempo iludindo algumas pessoas iludindo a imprensa iludindo a todos com a perspectiva que sobrecarrega emocionalmente o atleta e a capacidade real dele pode ser que não exista precisamos sim deixar como legado para esses grandes eventos o legado de um plano nacional de esportes eu ouvi e participei de várias conferências talvez não dê tempo e você colocou muito bem eu acho que esse não é o momento para se fazer uma conferência para isso mas vamos sentar estamos afoitos porque agora eu quero olhar para um plano e falar você está fora você está destoando você vai receber recursos não vai receber recursos porque está destoando do que nós queremos nós queremos é isso é o que está posto o que está no plano aí sim tendo um plano de esporte um plano nacional pode sentar aqui nessa casa gente pintada de vermelho de azul de verde de todas as cores que terá que respeitar o que está posto terá que respeitar o que é lei o que está ali e aí sim quem estiver pintado de verde azul de amarelo e de branco terá todo o seu respeito da nossa comunidade esportiva junto com isso eu vejo uma realidade do nosso país uma realidade de um Brasilzão grande onde aqui senta um ou outro e fala no meu cantinho no meu rincão não tem isso temos que pensar nesse grande plano em num Brasil regionalizado a realidade da minha região centro-oeste é diferente da realidade do sul 60% de atletas dentro de São Paulo não quer dizer que são atletas nascidos ali eu quero uma briga dentro dos estados eu quero mostrar que Brasília tem atleta eu quero mostrar que no Piauí tem atleta eu quero mostrar que no Norte tem atletas também e isso eu lembro no passado quando eu ia vestir naquela roupa bem verdinha com o símbolo de Brasília para disputar os jogos abertos jogos que aconteciam em São Paulo mas eu ia para representar e ver como Brasília estava no cenário nacional hoje não hoje eu entro participo dos grandes eventos e poucos sabem se eu sou de São Paulo porque eu vou onde tem dinheiro eu vou onde me patrocinam eu perco a minha identidade com a minha cidade e passo a representar São Paulo Rio outro estado quem me dera alguma coisa então dentro desse plano temos que pensar sim enaltecer o estado de repente um governador fica envergonhado de ver o seu nome lá com duas medalhinhas três e possa buscar a relação que você diz uma relação com o ministério vendo a realidade vendo o que tem de recursos então temos que pensar nesse Brasil de uma forma mais regionalizada e pensar sim num plano nacional que possa ser reproduzido para os estados os estados tem que olhar a partir desse grande dessa nossa grande casa que é o ministério como que se faz esporte e terá que reproduzir nos seus estados eu acredito muito muito nas instituições nas federações como os braços e as pernas desse grande cenário hoje precisamos olhar com muita cautela e muito carinho as federações porque se elas não se moverem se não fizerem grandes eventos eu gostei muito da sua colocação são eventos às vezes eu fico imaginando vou fazer muitos eventos vou fazer um barulho cinco dias de eventos cinco mil reais cada dia de evento às vezes eu me encolho só para não porque eu não tenho recurso para bancar cinco dias de eventos então é isso senhores gostaria muito dessa discussão desse momento que a gente pudesse ter um plano nacional de esporte como um legado para esse grande momento que nós estamos vivendo agradeço a presença de Carmo de Oliveira agradeço a presença de cada um dos expositores mais de quase quatro horas de reunião nossa foi o tempo que passaram aqui na comissão quero dizer que todo o apanhado taquigráfico e as imagens que aqui foram coletadas será passado para os demais membros da comissão infelizmente a nossa vida parlamentar tem uma necessidade de estar presente em vários locais ao mesmo tempo hoje eu tinha até era membro de uma MP com a comissão especial da medida provisória 615 uma comissão especial para tratar dos agentes de trânsito e a nossa audiência pública além da pauta normal da comissão então fica difícil estar em vários locais ao mesmo tempo mas eu quero dizer que a reunião foi extremamente produtiva agradecer a presença de todos e dizer que a comissão irá utilizar os subsídios que aqui foram colocados para iniciar um trabalho de discussão em relação ao esporte olímpico brasileiro e contar com cada um de vocês como parceiros nessa nossa luta nada mais havendo a tratar encerro a presente reunião e convoco reunião para a próxima quarta-feira dia 12 às 14 horas no plenário 5